Olá, hoje estamos no lançamento da nossa campanha. Campanha contra a violência menstrual no estado da Bahia. Campanha essa promovida pela rede de mulheres do Axé do Brasil. Essas mulheres de Axé convidou diversas organizações e movimentos e defensorias e ouvidorias para poder construirmos essa campanha. Em todo o Brasil. É com imensa alegria que a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que a Defensoria da Bahia tenha honra de lançar essa campanha em rede, construída por várias mãos, no nosso site, nas nossas redes, a Defensoria que é a instituição do sistema de justiça mais próxima do povo, que tem o papel de resguardar, não só a assistência jurídica gratuita, mas resguardar os direitos humanos, a defesa da democracia, a defesa do ser e de existir. E para essa mesa convidamos a nossa defensora, a nossa subdefensora pública geral, a doutora Firmiane, a nossa comandante, né, falando aqui em nome da instituição, sempre presente, sempre parceira das lutas dos movimentos sociais. Então, e convidamos a Vundunce Uyara Lopes, Uyara, coordenadora da campanha de combate à violência menstrual no Estado da Bahia. Convidamos a Vundunce Reis Ana, nossa coordenadora nacional da campanha de Mulheres de Axé. Convidamos também a nossa Fabiola, Fabiola Guinice, ouvidora geral da Defensoria Pública de Maranhão, e coordenadora de políticas para as mulheres do Conselho Nacional de Ouvidorias Externa do Brasil. Convidamos Jussara Lopes, coordenadora do coletivo de Mulheres de Axé do Recúncavo, e coordenadora nacional, né, Ana, do Grupo de Mulheres de Axé. Também convidamos nossa querida defensora Verena Preitas. Verena, que é coordenadora nacional da Coordenação de Igualdade Racial da ANADEP, da Associação Nacional de Defensores Públicos, né, e que também é membro do GT de Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que ajudou também a formular a política de equidade, que também tem construído a política também, a formulação do nosso próximo núcleo, né, que será implantado a Igualdade Racial. E, Verena, eu quero aproveitar, gente, pedir uma soma de palmas para a Verena. Verena, ela e Ana Valéria, né, a doutora Firmiane, aprovou no Conselho Superior a criação de novas unidades defensoriais. Existe uma instância máxima de deliberação da Defensoria, que é o Conselho Superior. E temos mais mulheres negras, né, nesse Conselho, né, então, Clarissa, ela entra nesse Conselho, né, e ela passa a defender essas pausas também dos movimentos. Então, vamos ter mais cinco unidades defensoriais da Defensoria, a partir da cumulativa. Então, vamos atender mais cinco comarcas, né, principalmente na área crime. E, Clarissa, em nome dos movimentos sociais, em nome da ouvidoria, em nome desse coletivo, nosso muito obrigado, o nosso adumpé, que é isso que nós precisamos, né, que o Conselho possa aprovar as demandas da Firmiane, né, para o nosso povo. A ouvidora tem voz no Conselho, mas a ouvidora não tem voto no Conselho, né, então, são os defensores que votam, né, então, nós vamos encaminhar alguns movimentos sociais, acionou a ouvidoria, que assiste também, acompanha as reuniões do Conselho Superior, acionou a ouvidoria, falou, ouvidora, por favor, mande uma carta, algum ofício para essas defensoras por resguardar nossos direitos, né, e a gente vai apresentar também no Conselho, na próxima reunião do Conselho, esse elogio também, que é ouvidoria também, sim, a gente serve para elogiar, viu, não é só para poder criticar, questionar, não, é para me trazer elogios, sinalizando as coisas positivas que a defensoria realiza. E a nossa querida Elane, minha irmã Elane Amazonas, né, que é gerente estadual da PLAN, projeto da PLAN, aqui na Bahia, essa instituição que tem mais 70 anos de existência, né, nessa perspectiva dos direitos humanos, na defesa da infância, da juventude, das mulheres, né, das comunidades quilombolas. Então, essa campanha foi construída por várias mãos, e aí eu quero ressaltar aqui a contribuição da nossa ouvidora de juntas, em dia da Natividade, Thaís Gomes, né, Juliana, que é a nossa secretária, então, é construída, está sendo construída por várias mãos. E eu quero dizer que nessa abertura da nossa campanha, nós já começamos com o pé esquerdo, hoje, dia de tempo, que o tempo mesmo nos cubra com o teu alá, nos traga prosperidade, paz, amor, né, fraternidade, igualdade, que esse gesto, gente, nós estamos lançando a campanha na Bahia no dia de tempo, entende o que significa isso? O tempo vai, o tempo vem, o tempo é a força, é a energia, que chama a gente para a missão de enfrentar essa violência menstrual. O que é essa violência menstrual, Silênio? Tem mulheres fazendo o fluxo menstrual com farelo de pão, com miolo de pão. Tem mulheres que não conseguem acessar os seus direitos. E essa campanha vem olhar com olhar humanizado, para as mulheres que estão no cássaro, para as mulheres que estão de terreiro, mulheres do axé que se encontram em vulnerabilidades sociais. Mulheres que estão na periferia, mulheres que estão nos quilombos, e nós vamos atender, Elane, muito obrigada, viu, Elane, a PAN aí, né, por essa arrecadação, vamos atender sete quilombos, sete comunidades, de quinta para sexta, sábado, no Recôncavo Baiano. E dentro dessa perspectiva, eu quero, assim, Flora, Flora da CTB, que está conosco, uma secretária de mulheres, né, as mulheres do axé, as mulheres que estão em privação de liberdade, precisa ser vista como sujeito de direito. E essa campanha traz à tona, essas violações de direito, essa pobreza menstrual, de ter o absorvente. Nós vamos arrecadar, nós vamos ter essa ação de solidariedade, ainda mais nesse momento, gente, de pandemia, de perda de desemprego, de perda de nossos antes queridos, pessoas amadas e queridas, que nós perdemos na pandemia. E não é fácil, mas é a solidariedade, é a politização também, não é só doar, mas estamos politizando o direito dessas mulheres. E tem várias, a campanha tem várias etapas, mas eu vou me calar, que a ouvidora é para ouvir, não é para se alongar muito, né, as meninas vão compartilhar o que é essa campanha, né. Então, eu peço já há tempo, e algum, que abra nossos caminhos. Eu sei que essa campanha já é vitoriosa, Carolina Saraiva, né, já é vitoriosa a nossa campanha. E passo a palavra para a nossa comandante, a nossa líder, doutora Firmiane Benanço, a nossa subdefensora-geral, que imediatamente acolheu o nosso convite. Olá, boa tarde mais uma vez a todas, a quem eu ainda não tinha cumprimentado. Agradeço mais uma vez, Sirlene, o convite que foi formulado aqui ao Gabinete, e a possibilidade também de poder participar de mais um encontro da ouvidoria, que tem pautado ao longo da sua história, e do seu mandato também, Sirlene, é importante que se diga, tem pautado questões extremamente importantes, algumas delas, muitas delas inovadoras também, para o âmbito da defensoria pública. Quando eu vi a campanha, eu fui tentar me apropriar também, conhecer um pouco daquilo que diz, muito embora nós militemos sempre no campo dos direitos das mulheres, mas, infelizmente, os tempos tão difíceis que nós estamos vivendo nos levam a perceber como todas as dificuldades da realidade que o nosso país vem passando, ele aflige mais diretamente os grupos mais vulnerabilizados, e nós estamos na base dessa vulnerabilidade. inclusive, em relação a direitos essenciais, direitos básicos da nossa existência, direito à saúde, direito, portanto, a ter a possibilidade, a poder dispor, né, dos mecanismos, dos produtos de higiene pessoal, e nós, e mulheres que têm ainda o fluxo menstrual ativo, de poderem também ter acesso a esses mecanismos, né, nos produtos que são indispensáveis para o nosso aceito, para a nossa saúde. Eu, eu fico muito preocupada todas as vezes que nós nos deparamos com, cada vez mais com problemas que, em outra realidade, um pouco mais próxima, assim, nós já não vivenciávamos tanto, né, nós temos encontrado, principalmente você, que vem de um mandato próximo, agora você enfrentou um mandato na ouvidoria que é extremamente desafiador, porque encontrou o Brasil exatamente num momento de total redução e de fragilidade dos nossos direitos sociais básicos, né, e, enfim, como eu disse, as mulheres negras, principalmente, sofrem, daí eu queria parabenizar a iniciativa das mulheres de Axé, porque, de fato, é isso, quem está na base da periência social são as mulheres negras, né, quem sofre, portanto, todos os revés das políticas sociais desse governo, infelizmente, que é extremamente desrespeitoso com a vida das mulheres, com a saúde das mulheres, reduzindo os investimentos cada vez mais nas políticas para as mulheres, nós sofremos mais do que todos os outros grupos vulnerabilizados, né, porque, desde o direito mínimo da nossa existência, do respeito da integridade ao nosso corpo, as não violências, né, digamos assim, do mundo externo, nós ainda vivenciamos, nós sabemos, as nossas violências, digamos assim, no campo privado, então, nós somos o corpo dessa mulher negra é, infelizmente, alvejado com diversos tipos, com diversos tipos de violência, com todas as interseccionalidades que atravessam o corpo de uma mulher negra e a violência menstrual é exatamente uma delas. Eu queria parabenizar a campanha, dizer que a Defensoria Pública, assim que Selene nos mobilizou para implantar a campanha, enfim, e fazer essa movimentação, nós nos colocamos à disposição, Selene tem sido uma ouvidora muito atenta aos planores e a movimentação que a sociedade traz para dentro da Defensoria Pública, e nós temos buscado, mesmo com algumas limitações e alguns momentos de recurso, nós temos tentado viabilizar esses reclamos, né, Selene, da sociedade baiana, enfim, e dos movimentos sociais. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa, queria dizer que nós, nós na Defensoria Pública, estamos atentos, eu faço uma fala, não somente no meu nome, mas no nome do Defensor Público Geral, do Dr. Lávio Sanchimins, que é extremamente atento às questões relacionadas às violências de gênero que atravessam as mulheres, então, assim, nós estamos aqui à disposição e a serviço dessa campanha, colocando todo o nosso esforço, e aí, Selene, vocês falaram aí, Selene, tem que pedir, não sei o quê, Selene, ela, realmente ela reivindica da instituição aquilo que a auditoria precisa para colocar a Defensoria Pública onde precisa estar e tornar a Defensoria Pública parceira também dos movimentos e das ações, das iniciativas que são necessárias para a efetivação dos direitos, né, a Defensoria Pública não só assegura direitos através da judicialização dos conflitos ou da defesa judicial, mas através da promoção também dos direitos humanos como campanhas como essa. Então, assim, queria agradecer muitíssimo convite que foi formulado e, de fato, ela é lançada num dia muito especial, Selene, porque eu também concordo com você, tem que realmente é o senhor das coisas, né, e eu acho que é muito promissor nós começarmos essa campanha, nós lançarmos num dia tão promissor e regido por tempo. Então, assim, com o meu respeito a todas e a todos, a quem está promovendo, quem organizou, quem tem pensado em todos os elementos dessa campanha, eu sei que tem um movimento de arrecadação, mas tem um movimento também de reformulação de políticas públicas, de alterações legislativas, que nós precisamos também estar à disposição, nós temos feito, através do núcleo de direitos humanos, da especializada de direitos humanos, um apoio também muito grande, em termos de advocacia feminista, enfim, junto às assembleias legislativas, junto aos poderes legislativos, no sentido de produzir instrumentos legais também que nos assegurem os direitos. Então, assim, como eu sei que é um movimento que ele tem uma ramificação, digamos assim, uma capilaridade muito grande em diversos setores, eu queria dizer que a Defensoria Pública está aqui se colocando, mais uma vez, à disposição para auxiliar no que for possível. Queria agradecer mais uma vez e vida longa a tempo, a essa campanha que se inicia hoje e que ela nos traga bons frutos, é isso que eu desejo na tarde de hoje. Muito obrigada. doutora Firmiane, eu tenho, assim, muito orgulho e alegria de estar dirigindo, gestando, sendo gestora da Ouvidoria, eu digo sempre assim, a Ouvidoria é nossa, é de toda a população baiana, é de todos os movimentos, é de todos os defensores e defensoras, de servidores, de estagiários, ao lado da senhora enquanto subdefensora-geral, ao lado de Rafa Sushimenez, nós temos um corpo administrativo que nos apoia, como tem aqui nossa doutora Donila, que é nossa coordenadora da capital, né? Tem doutora aqui, Clarice, eu dizia para o nosso time, para as nossas mulheres, para as nossas organizações, que a DPE iria estar ao lado, elas conduzem a campanha, mas nós iremos segurar a mão delas e aprender com elas nessa garantia de direito. Eu não tinha dúvidas, eu só disse a menina, meninas, por favor, me dá um tempo, cada agenda, mas nós vamos construir junto, que é uma correria. E a fala da nossa subdefensora-geral reafirma, né, que a Ouvidora não mente, a Ouvidora fala a verdade, Temos aí uma instituição muito aguerrida, comprometida, é esse projeto de defensoria que nós queremos, não só para a defensoria, mas também sonhando para o Ministério Público, para outras instituições de direito, de Estado, que tem esse olhar, essa escuta qualitativa com o nosso povo. Eu vou convidar aqui, doutora, vou passar a palavra para a defensoria, terminar a palavra da defensoria, com a doutora Clarissa, pode ser? Termina a palavra institucional e aí vai a nossa comandante aí da nossa campanha. Doutora Clarissa, que alegria tê-la conosco, quando eu convidei, ela imediatamente, Silene, sim, pode contar comigo. Minha. Excelente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas essas mulheres. Queria dedicar esse salvo especial, né, para todos nós, mulheres, que menstruamos e precisamos desse olhar atento sobre nós, sobre os nossos corpos. Queria dizer e parabenizar também a ouvidoria e dizer que é também mediante a ouvidoria externa que a defensoria, ela age enquanto agente em transformação social mesmo, né? Realizei uma pesquisa sobre esse tema e eu acho importante aqui a gente trazer alguns dados até para ficar gravado já que outras pessoas não puderam participar e provavelmente vai ser repassado essas informações. A Sempre Livre, né, que é uma marca bastante conhecida na questão dos absorventes, realizou uma pesquisa em 2018 e apontou que 22% das meninas entre 12 e 14 anos que inicia ali o período menstrual, elas não tinham acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. Então, essa porcentagem ela acaba subindo também conforme vai a idade até chegar mais ou menos aos 17 anos. Se essa pesquisa foi feita em 2018, imagina agora, né, após esse estado de pandemia e que a situação de vulnerabilidade extrema acabou intensificando ainda mais, sobretudo, para mulheres negras que estão ou no interior ou estão nas periferias, enfim. Existe também uma outra pesquisa feita agora pela UNO em que trouxe dados bastante importantes se a gente for olhar a questão do período menstrual das adolescentes que ainda vão, né, para as escolas, para os colégios e que existe uma pesquisa que aponta que existe a falta de aula, essas mulheres acabam, essas adolescentes acabam faltando aula justamente no período menstrual. Então, assim, a gente diz que, claro que o período menstrual vai variar de mulher para mulher, mas vamos pegar em uma média de 3 a 5 dias por mês. Ao longo do ano, que é o ano letivo, vamos botar aí, 9 a 10 meses, né, de ano letivo do colégio. Ou seja, as faltas podem chegar até, por exemplo, 50 dias só por conta da questão da violência mesmo, né, menstrual por essas mulheres não terem acesso a uma dignidade na sua menstruação, acesso ao absorvente. E isso só por conta do período menstrual, né, se a gente acoplar aí outros fatores como pobreza, dificuldade de transporte, enfim, outros obstáculos que até o próprio racismo estrutural ajuda a intensificar, essas mulheres podem ser aleijadas completamente do saber, né, daquele espaço de conhecimento, daquele espaço educativo. Então, temos as mulheres aí em situação de vulnerabilidade extrema, mulheres filhas do AXEC também podem ser, digamos assim, focadas nessa campanha, o terreiro que a gente sabe que é um espaço sagrado, que tanto nos ensina sobre humildade, sobre afeto, sabedoria mesmo, né, e eu posso falar isso enquanto me dispo aqui, né, da minha qualidade de defensora aqui no momento, eu posso falar isso porque também sou uma mulher negra e sou mulher do AXEC, né, e sei que o terreiro ele é um ponto de apoio sim para aquela comunidade, para aquele bairro, e acaba auxiliando desde o suporte do equilíbrio emocional ali, né, energético, emocional, mas também sobre todas as questões relativas àquela sociedade, àquela comunidade, né, internet, alimentação, o terreiro acaba sendo um quilombo mesmo e ajuda aquela comunidade. Então, esse aspecto do absorvente, isso também pode ser, melhor dizendo, o terreiro pode ser sim um ponto de apoio para disseminar essa campanha e ser um ponto de apoio realmente para ter acesso, né, a essa questão da qualidade e da dignidade no período menstrual dessas mulheres. Gostaria também de trazer a Tuna, já que a Serene falou aqui que eu sou coordenadora da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, que é a Associação dos Defensores, que a gente está aqui com a campanha do racismo que combate em todo lugar, é uma campanha nacional, né, e como o próprio nome já disse, combatei o racismo institucional que está em todo lugar. Então, quando a Serene me fez essa proposta de vir aqui e falar um pouco sobre isso, eu logo casei uma coisa com a outra, porque hoje, quem são as mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade? Tem raça, tem cor nessas mulheres, são mulheres pretas, adolescentes, né, que moram na periferia. Então, acaba incendia uma coisa com a outra, existe sim o racismo, né, por trás de tudo isso, sendo intensificado por conta dessa pobreza. Então, quando ela me trouxe isso, eu falei, poxa, é sim, do tema da nossa campanha. Então, é um assunto que tem tudo a ver. Não é só uma questão social, mas acaba abarcando também um aspecto racial aí por trás, se a gente for, se a gente entrar nesse lugar de encruzilhada, né, digamos assim, por isso a questão da deficiência de encruzilhada, em que a gente consegue ver um determinado assunto sobre várias perspectivas. E foi pensando exatamente em contribuir, acredito eu, na redução dessas estatísticas todas, e não é à toa que a Defensoria Pública daqui da Bahia, junto com a Ovidoria e até por conta mesmo da responsabilidade e compromisso da gestão, como muito bem falado por Suminiani, Venâncio, junto com a Rápida Chimenez, resolveu, então, endorçar, né, e encampar essa luta justamente para sensibilizar a sociedade quanto ao tema, iniciando essa campanha de arrecadação de absorventes e coletores menstruais, né, numa perspectiva de beneficiar. E aí pode ser mulheres tanto de extrema vulnerabilidade, mulheres do axé do terreiro, a depender do Estado, mulheres encarceradas. E aqui vale a pena só trazer uma notícia que eu obtive através também de muita pesquisa. na capital, tá me ouvindo? Na capital, acho que o Iara tá aberto. Na capital, eu soube que, graças a Deus, a situação do cárcere, das mulheres em cárcere, não é uma realidade hoje, graças a Deus, a falta de absorvente dessas mulheres na capital. Não sabendo exatamente, né, em toda a Bahia, no interior, mas no tocante, a capital, existe relatos, inclusive, os defensores que atuam e acompanham, né, na expressão dessa situação de cárcere. Eu tô precisando de uma ajuda, só me permita aí interromper, mil perdões. Acontece que tem várias pessoas que estão no chat pedindo pra entrar, e são mulheres de axé. Aí eu precisava avisar pra que vocês admitam essas pessoas, é só isso que eu queria falar. E é isso, já encaminhando aqui pro fim, obrigada, Yara, acho que o Serling vai dar um retorno a essas pessoas que querem entrar. E me encaminhando por fim é nisso, né, essa campanha são várias vertentes, como eu havia dizendo, só que pra resumir, graças a Deus, no tocante a Salvador, me parece que não é uma realidade, na questão das mulheres em situação de presídio em cárcere, não é uma realidade, eles têm relatos de que as mulheres estão recebendo esses absorventes, mas a gente não sabe em toda a Bahia e em todo o Brasil, mas que vale a pena encampar justamente porque existem outras mulheres no sistema vulnerabilidade, né, de pobreza, no aspecto social, de terreiro, sobretudo as questões quilombolas também, né, em que o acesso a determinados direitos se torna muito mais obstaculizado, sobretudo pela raça, principalmente nessa questão do racismo. Então, coloco também a defesoria pública à disposição, principalmente o GT, o Grupo de Trabalho de Igualdade Racial, que acaba manejando, né, e atuando o mundo nessa esfera das comunidades quilombolas, e sobretudo também a ANADEP no que for possível para promover e alavancar ainda mais essa campanha, tá bom? Muito obrigada a todos e todas que nos assistem. Obrigada. eu estou adicionando, Yara, as pessoas na sala, né, eu estou em Fortaleza, na defensoria aqui, em Fortaleza, fazendo essa mediação em internet aqui, a vez que oscila, né, estou tentando aqui com a Juliana, se Juliana tiver aí, Zênico, Juliana, pede para ela entrar também no meu e-mail, para ela me dar esse suporte também, caso eu tenha dificuldade aqui, ela consiga aí acionar, liberar a entrada das pessoas. Dendo essa perspectiva, doutora Clarice, doutora Firmiane, né, eu quero passar para essas mulheres do Axé, viu, Elane? E você fecha, minha irmã Elane, da plan, né, e aprendendo aqui os movimentos sociais que não são de canoblé, mas que está também cumprindo a importância dessa campanha. Eu quero passar para as mulheres do Axé, as mulheres que pensaram essa campanha, eu quero pedir a benção a vocês, né, as minhas mais velhas, as minhas mais velhas, as minhas mais jovens, né, e dizer que nós somos regidas pela nossa ancestralidade, né, os nossos antepassados fizeram a sua luta no passado, e hoje o bastão está em nossas mãos. Então, as minhas e as minhas irmãs aqui, eu peço a benção, e eu queria convidar Iá Jussara, né, e depois Ana, pode ser Ana? Iá Jussara, que ela é coordenadora nacional, né, mais mulheres do Axé do Brasil, né, e em seguida passo para Ana, que é coordenadora nacional da campanha, né, Iá Jussara, sua benção, mãe, e muito obrigada por vocês acreditarem na nossa ouvidoria, na nossa defensoria, no nosso Conselho Nacional de Ouvidores, né, no Brasil. Gratidão, Silene, meu pai abençoe a você e a todas aqui presentes, eu sou Iá Jussara de Alaxé, aqui do Albalajá, acabei de sair de uma aula, peço desculpa pelo atraso, tinha informado a Silene da minha situação, agradeço imensamente a nossa coordenadora nacional da campanha por esse sucesso todo, né, uma mulher que não estava nem na nossa reunião inicial, que foi com 14 estados representantes de 14 estados mulheres e que a gente iniciou essa campanha, a manhãzinha trouxe a ideia e a gente disse vamos abraçar sim, né, e Ana quando viu, mesmo no estudo na reunião, ela fez esse movimento todo, o Exu pegou ela e vamos minha filha, a gente fez esse movimento pelo Brasil todo e estamos aí com vocês nos dando esse apoio que é tão importante, né, tão necessário a gente se sentir abraçada pelas nossas irmãs, mesmo que não sejam de Axé, mas por uma defensoria, né, forte, que pode ajudar muitas e muitas mulheres. Eu agradeço imensamente, quero pedir a benção aqui a todas as mulheres de Axé que estão presentes também, que eu estou vendo Mãe Carol, Roduncio Yara, a Roduncio Reana, né, infinitivamente gratidão, minha irmã, a sua mãe mesmo para me abençoar e agradecer todo esse movimento, e como eu falo nas mulheres de Axé, a gente pode pensar em uma ideia, mas a gente precisa de mulheres e uma mulher pode fazer esse movimento todo, né, dentro de um estado, dentro de um país, é isso que a gente precisa, do movimento, porque quando o mundo se movimenta, quando as mulheres negras se movimentam, o mundo se movimenta e a gente precisa entender essa necessidade. eu estou muito feliz com o resultado da campanha, vamos aqui na quinta-feira estarmos juntas, eu estou ansiosíssima por esse momento, confesso que estava agora com a boa ministra e fiquei muito feliz dela dizer, eu vou, minha mãe, ser sacudido toda, né, que é uma mulher de anção, já sabe, e ela quer estar presente com a gente, mandou um abraço a todas as mulheres e a todas que estão aqui também hoje, agradecer imensamente às senhoras, às doutoras aqui que estão na ouvidoria pela essa parceria, a Plan, as mulheres de lá da Fundação PRVG, que também trouxe o pessoal do GAS, todas as mulheres mesmo, imensamente, todos os terreiros que também estão coletando, que não demos, não temos condições de colocar tantas e tantas pessoas em um carro de sol, graças a Deus, é o Lourum, a Olo do Mare, a Exu, que eu sei que está regendo a campanha, a gente fala muito nele porque simplesmente é perceptível que o movimento e que a comunicação funcionou nesse momento e que funcionará sempre quando for para ajudar outras mulheres. Gratidão a todas, o meu carinho, o meu respeito, a do pé. Axé, Axé, a nossa ouvidora de junta, Zenilda, vai estar com vocês na quinta e eu chego na sexta, a luta continua. Eu quero convidar essa menina, a nossa Vundúce Rei, Ana, que é coordenadora nacional da nossa campanha, que vem com a força, que vem envolvendo a gente, comprometendo a gente também. Ana, minha irmã, sua bênção. Ai, gente, eu estou quase chorando, já estou chorando, eu estou bem emocionada, porque, como a Alacharjussara falou, eu queria pedir a bênção de todas as pessoas, em especial a minha mãe, a minha Noche, que está presente aqui, a mãe Aila está aqui, e a Alacharjussara, a minha madrinha Gisele Padilha, que também está aqui, a todas vocês, porque são pessoas que acreditam em uma filha de um voo de um caçador, de uma senhora que é água, que não conhece limites, e que acredita que todo mundo junto faz entender um mar imenso. Eu sou regida por Exu e 24 horas, eu costumo dizer para a Alacharjussara que Exu, ele é dono de todo o mercado, e ele faz essa movimentação nesse mercado, e assim, conseguiu fazer com que eu não estivesse no dia da discussão inicial dessa campanha, mas que quando eu soubesse dela também, foi uma coisa instantânea, que eu já fui, assim, pedindo para todo mundo participar, conversando com todas as pessoas que eu conheço em vários estados, para que a gente pudesse estar junto, e assim, é uma gratidão imensa que eu, assim, te agradeço, Sirlene, por esse momento, por essa abertura, por todas essas pessoas que você conseguiu colocar aqui, junto com a gente, para falar de uma problemática imensa, que é justamente essa problemática da violência menstrual, como bem falou a defensora Firmiane, a subdefensora da Bahia, a defensora Clarissa, antes mesmo de mim, e é importantíssimo a gente frisar, e foi frisado aqui muito bem por elas, essa violência que nós estamos vivendo, e já vivíamos por muitos anos, só que esse momento foi um momento que ela foi literalmente exposta, né, ela está exposta, então, eu não consegui parar nem um pouco, nem um dia, depois que eu fiquei sabendo dessa campanha, todos os dias foram dias de acolhida, foram dias onde eu virei para Yalaxa Jussara, Yalaxa Jussara, eu falei com a Elaine, eu consegui que a gente, a Plancha, viesse junto com a gente na Bahia, eu consegui falar com Fabiola, a Fabiola aqui no Maranhão foi uma pessoa que, quando eu falei para ela sobre o tema, a gente fez uma pesquisa gigante sobre esse tema, eu apresentei para ela as PLs da deputada Olivia Santana, as PLs da deputada Ana Dugais, falei de todas as mulheres que foram rechaçadas dentro dos parlamentos, quando foram falar sobre essa temática e sobre esse problema de violência que nós sofremos todos os dias, aqui no Maranhão a deputada Ana Dugais, ela simplesmente teve, ela foi ironizada pelos próprios parlamentares da Assembleia Legislativa que disseram agora nós vamos ter que tratar sobre modos, esse é o tema que você vem trazendo para nós, para dentro do nosso parlamento, então assim, nós sofremos violência menstrual todos os dias, todas aquelas mulheres que precisam de absorventes, as mulheres que estão no sistema prisional, no sistema carcerário, dentro da nossa pesquisa, como bem falou a defensora Clarice aqui, a gente sabe que existe uma pesquisa da pastoral carcerária que são os presos que mestrou, eu gosto sempre de citar e falar sobre essa pesquisa e esse livro que eles fizeram da pastoral carcerária, falando sobre os 440 mil presos, mas infelizmente não é dito nem citado em momento nenhum que nós temos mulheres dentro do sistema prisional, 22 mil dessas mulheres utilizam miolo de pão, essas mulheres têm os absorventes furados, rasgados, para serem feitos vistorias, para saber se não tem nenhum tipo de entorpecentes, essas mulheres não são atendidas, apesar de terem notas fiscais do Estado apresentando a comprovação dessas compras, a compra não está chegando na ponta, dentro do sistema carcerário não está chegando, então assim, nós estamos tendo uma visão enquanto mulheres de axé e uma preocupação com essas mulheres, porque nós temos mulheres de axé que inclusive na nossa live nós tivemos Ia Bátia, que é de São Paulo, e ela estava inclusive falando, porque ela é ex-egressa do sistema, e ela nos afirmou toda a violência que ela sofreu dentro do sistema prisional, então assim, é uma realidade cruel, é uma situação, a Tina, não faltou tudo não, minha irmã, falta não, que a gente está juntas sempre, Tinália, que aqui dentro do Maranhão, junto comigo, a gente foi para muitos lugares e a gente conseguiu algo que eu quero que aconteça em todos os estados também, a gente está em 130 municípios aqui no estado do Maranhão, hoje mesmo eu estava com o defensor geral do doutor Alberto, e junto com o Ministério Público fez adesão aqui, e junto com o Tribunal de Justiça, e nós vamos para os 217 municípios do Maranhão, então assim, com a adesão de vários estados que vão entrar ainda, e a Carol que está aqui também, que a gente já está conversando, já está mobilizando, já falei com o Juvenal que é da Sérgio do Distrito Federal, a gente tem muitas pessoas que estão fazendo adesão, a gente vai para os 20 estados porque essa é a nossa missão, chegar nos 20 estados onde as mulheres já já estão, porque é essencial que a gente chegue dentro do Parlamento Federal, nós, como a defensora Firmiana estava falando, essa campanha, ela tem como um principal missão a política pública, porque a missão é do estado fazer o fornecimento, nós queremos que as PLs, de todas as deputadas que estão brigando, como a Olivia Santana aí na Bahia, para que essa pauta seja, essa legislativa seja aprovada dentro dos parlamentos, a gente está, nesse momento, querendo que seja feita a distribuição desses absorventes dentro do sistema de saúde, assim como é feita a distribuição das camisinhas, porque isso é item básico, nós não precisamos somente de desconto no imposto do absorvente, nós precisamos de distribuição gratuita, e é isso que a gente vai conseguir na Bahia, vamos conseguir no Maranhão, vamos conseguir em todos os estados, é necessário que nós façamos isso, porque existem muitas mulheres que precisam de nós, são meninas que deixam de ir para a escola de cinco a sete dias durante o ano letivo, como já bem citou aqui a doutora Clarice, são meninas que deixam de estar junto de outras pessoas por vergonha, por terem raiva, né, de demestruação, a demestruação é sinônimo de doença para muitas pessoas, nós temos um problema de saúde pública no Brasil muito grande, nós não temos saneamento básico, então, assim, a partir de todos esses problemas que são violências contra as nossas meninas e mulheres, nós precisamos pautar políticas públicas, eu aprendi, vai fazer um ano, e eu queria citar isso hoje, eu aprendi através de uma escrita que eu fui fazer de um artigo, né, para a revista da Boa Morte, para a revista das mulheres de Axé, vai completar um ano no dia 12, que eu tentava escrever um artigo para falar sobre políticas públicas, e eu chorava quando eu liguei para ela, eu vou desistir de escrever esse artigo, eu nunca consigo terminar esse artigo, e aí ela me dizia, não, você vai conseguir, não te preocupa, você vai conseguir, eu digo, e minha mãe, eu ia chorar para a mãe Aila e dizia para ela, mãe, eu não vou conseguir escrever, vai ser a primeira vez que eu não vou conseguir escrever um artigo na minha vida, foi que eu perguntei para a Aila Chá Jussara, eu digo, são as mulheres da Boa Morte que acompanham todas as pessoas que vão escrever esse artigo, aí a Aila Chá Jussara me disse, sim, sempre, sempre vai ser assim, então assim, eu aprendi com as mulheres da Boa Morte, com as ancestrais da Boa Morte, que política pública distributiva iniciou-se dentro da Irmandade da Boa Morte. Um ano depois, a gente está com uma campanha a nível nacional, mostrando para todo mundo que é possível a gente fazer política distributiva, é possível a gente distribuir, é possível a gente doar o nosso tempo, como hoje é dia de tempo, é possível doar várias arrecadações para muitas meninas e mulheres, eu estou muito emocionada porque são assim, a gente costuma dizer e a minha mãe costuma dizer muito isso, a minha Ayá, a minha Noche que está aqui, ela disse para mim, você tem uma missão e eu corri muito dessa missão, entendeu? Mas hoje eu entendo que eu não vou mais poder correr dela, a gente vai ter que juntar todas as mulheres possíveis de todos os estados para a gente poder trabalhar por elas. Nós vamos ter que distribuir realmente nosso tempo, nosso desprendimento, vamos ter que distribuir políticas públicas para essas que mais precisam. Então, assim, eu só peço a gol e gratidão, desculpa por tudo, mas assim, é muito, muito, muito importante o que está sendo feito hoje aqui, porque eu não consigo imaginar essa campanha sendo iniciada por outro grupo de mulheres, a não ser pelo Mulheres de Axé, que são mulheres potentes, fortes, são mulheres que realmente cuidam de uma sociedade, de uma comunidade todos os dias. Nós já fazemos assistencialismo todos os dias de nossas vidas. A assistência social é do Estado, só que assim, a gente cuida mais dos nossos do que o próprio Estado. Então, eu aprendi isso com a minha mãe, com as minhas mais velhas e com as irmãs da Boa Morte. Então, gratidão a todas, gratidão, eu espero que reverbere muito e muito, que a gente chegue, eu estou chegando depois de amanhã, amanhã eu estou chegando na Bahia, e depois de amanhã a gente está chegando no Reconcavo para a distribuição das fraldas, com a parceria de todos vocês, e eu tenho certeza de que esse é só o começo dessas distribuições e desse levante de Exu nesse mercado que ele fez questão de deixar bem claro de que já está todo posto e composto. Obrigada. Axé, Axé, minha irmã Ana, linda, eu quero passar agora a palavra, né, Fabiara, por favor. Sirlene, me permita só quebrar um pouquinho aqui, pedir licença, porque depois de ouvir a Ana, eu achei que seria muito deselegante se eu saísse sem pelo menos agradecer, Ana, o aprendizado de sua fala. Eu realmente precisava ouvi-la hoje e queria agradecer a Sirlene por ter me colocado nesse momento aqui. Eu saio dessa missão aqui para entrar numa outra missão que também não é tão, digamos assim, fácil, que é discutir junto a um GT de feminicídio como nós podemos enfrentar essa chaga também na nossa sociedade que é a morte violenta das mulheres e das mulheres negras mais especificamente. Então, eu saio da missão aqui da campanha contra a violência menstrual porque eu tenho uma missão agora para trabalhar uma outra incidência aqui com o GT de feminicídio. Então, assim, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que foi um momento muito importante para mim hoje ouvir nós aqui. Tá bom? Então, queria pedir perdão ao Iara porque não vou ter condição de ouvir porque eu vou abrir o evento lá e agora eu preciso entrar na outra página. O Iara, me desculpe, não consegui lhe rever sem a máscara também, mas não vai faltar oportunidade, minha irmã. Viu? Um abraço a todos vocês. Um abraço. Gratidão, doutora. Que tempo mesmo te guie, te proteja, ilumine a sua caminhada e a sua missão enquanto subdefensora geral. E daqui a um tempo defensora pública geral, né? Vamos lá. Você é maravilhoso. Obrigada. O Iara Lopes, né? Nossa, Iara Sobô, né? Sobô. Sobô, não é isso? Sobô, eu sou de Sobô. Sobô, sim, Sobô, sim, né? De Xangô. Minha irmã, sua bênção e obrigada, viu? Por esse diálogo, né? Por essa construção. Então, eu quero pedir a bênção às minhas mais velhas, a todas as senhoras que estão aqui. Eu peço a bênção na pessoa de Ialaxé Jussara, de Ana, de Etinalha, de Mãe Carol. Desculpe não falar na ordem, mas estou pedindo a bênção a todas as senhoras, às minhas mais velhas do Maranhão, e quero também boa noite a todas as defensoras. Doutora Clarissa, eu quero dizer para a senhora que estou muito feliz com a sua fala, porque quando a senhora consegue fazer o recorte de gênero e raça, junto com isso e com a fala de Ialaxé Jussara, vai o recorte de classe. Então, assim, nós somos a base da pirâmide, nós somos quem mais sofremos todas as sortes de violência. E a pobreza é um instrumento da violência propalada, produzida por uma sociedade que tem uma estrutura capitalista e que alija o povo, a massa, especialmente as crianças, as meninas e as mulheres, marcadamente essas mulheres que estão no sistema carcerário. Esses dois segmentos são os segmentos, obviamente, que se a gente for fazer ainda mais recorte, nós vamos falar das mulheres indígenas, vamos falar de mulheres ciganas, vamos falar de todos esses povos tradicionais. Como nós somos uma organização que atendemos e que temos como referência as mulheres de terreiro, e nós entendíamos que no momento que a gente ia falar sobre esta questão, que para muitos é solidariedade menstrual, é pobreza menstrual, é dignidade menstrual, para nós tem a ver com a violência que é imposta a todas as mulheres nesse país. Então, quando a gente fala de violência menstrual, nós estamos falando de tudo que abarca todos os processos que alijam essas mulheres de terem o seu exercício de dignidade, o seu exercício de ir e vir, o seu exercício ao mercado de trabalho, o seu exercício ao uso do absorvente, do coletor, em espaços seguros, que essas mulheres possam estar fazendo uso de tudo isso dessa forma tão coletiva e na sua integralidade. Então, quando a gente discute isso e quando a gente afirma que tudo isso que abarca esse não direito é exatamente, falando exatamente disso, uma mulher que não tem direito a ter tudo que faz com que a sua dignidade esteja plena é violência. Então, quando nós falamos de violência menstrual, nós estamos falando de forma ampla, nós estamos falando do silêncio das autoridades, nós estamos falando da omissão de quem deveria assegurar que essas meninas, por exemplo, que estão na escola, não precisem faltar, em média, 50 dias para estarem nas salas de aula e que elas deveriam ter tudo isso como um direito. Eu estou vendo aqui uma pessoa que para mim é muito cara, é Ked Jandira, a sua bênção, a Ked. Então, nós estamos falando de todas essas violências e que todas essas violências viraram um lugar comum. Então, se achou nomes, palavras e formas de falar sobre tudo isso sem assumir de verdade, na integralidade, o compromisso que seria de dar conta disso da forma mais ampla e mais coisa possível. Então, a minha fala é nesse sentido, para que a Defensoria Pública seja de verdade nossa parceira, nos ajude, como vem, Sirlene, vem apontando as perspectivas, nós gostaríamos de pedir à Defensoria os pontos de arrecadação, que a Defensoria assuma o compromisso de que seus profissionais recolham os absorventes, que dê visibilidade, os coletores, que nos ajude a chegar onde a gente ainda não conseguiu chegar, porque nós temos muitas mulheres, especialmente mulheres no sistema carcerário, que apontam o seu sofrimento e o seu pouco acesso a tudo isso. Então, é isso que eu queria falar. Uiara, obrigada. Eu quero chamar agora minha irmã, Elane Amazonas, gerente dos projetos da Plan Bahia. Em seguida, eu vou chamar nossa irmã Fabiola, Araújo. Elane, minha irmã. Boa tarde a todas, meu respeito a todos, assim, com o coração cheio de alegria de poder estar nesse espaço, nesse espaço como eu brinco principalmente, primeiramente, como pessoa física, Elane, mulher negra, e pessoa jurídica representando a Plan International, que é uma organização global, hoje presente em 84 países pelo mundo e aqui no Brasil, no Maranhão, no Piauí, São Paulo e Bahia. Assim, agradecer por esse encontro, que eu brinco que foi o universo, mas que não foi o universo, que nos aproximou nesse momento, porque a Plan, ela trabalha pela garantia de direitos de crianças e adolescentes com ênfase na igualdade de gênero. Nesse momento, a gente está com um projeto no Reconcavo, o projeto Aure, que é trabalhando com as comunidades flumbolas, comunidades tradicionais, terreiros e a juventude periférica, no sentido, é um projeto do MPT, Unicef e AIT e a Plan e o Instituto Aliança são as organizações implementadoras. E isso me permitiu conhecer de perto e vivenciar essa realidade das comunidades quilombolas, onde, em alguns lugares, a gente não tem nem banheiro, a gente não tem nem água. E quando a gente pensa, e não tem como a gente pensar em violência menstrual sem a gente pensar no acesso básico, que é o acesso à água. não tem como uma menina ir para a escola e não ter um banheiro digno aonde ela possa fazer a troca do seu absorvente. Então, a partir dos projetos que a gente vem desenvolvendo, a gente vem muito nessa questão do advocacy para a implementação de políticas públicas. As meninas já disseram tudo sobre a necessidade que não é a gente não estar lutando por um absorvente, a gente está lutando por políticas públicas que contribuam para a dignidade, porque já são tantos os atravessamentos que passam por nós enquanto população preta. São todas as violências que a gente precisa estar se desviando, se esquivando cotidianamente. a gente vai conseguir sair da quinta-feira a levar uma quantidade boa de fraldas descartáveis, que não é o objeto da campanha, mas que foi uma doação que a Kimberly Clark fez para a PLAN, uma doação muito grande, e que se tiver um carro grande vai bastante coisa. E junto com isso, a partir dessa nossa parceria com a Kimberly, conseguir absorver, pedir absorver, eles vêm sendo um grande parceiro nas campanhas de combate à violência menstrual. Então, dentro dessa organização que tem essa capilaridade, que muitas vezes a gente não consegue chegar, então, assim, a PLAN está aqui disponível, disposta, não só para doação, mas para a gente pensar juntos os processos formativos, as formas como a gente vai futucar essa sociedade e exigir direitos. De forma que, das formas como a gente vai instrumentalizar nossas meninas, nossas mulheres, para que os direitos sejam garantidos. E, principalmente, o que me deixa muito alegre, a partir desse lugar, desse lugar que são os terreiros, esse lugar de resistência, esse lugar que vem sofrendo epistemicídio desde sempre. Então, assim, chega a ficar arrepiada, não sou uma mulher de terreiro, mas a minha ancestralidade está presente, está junto. Então, isso, assim, me deixa eufórica. Agradecer à Sirlene por esse encontro, uma companheira de longas datas, o Yara também, já tínhamos nos conhecido em outro momento, e conhecendo todas essas mulheres, todas essas potências, e vamos bagunçar por aí para garantir aquilo que é nosso. Obrigada, minha irmã. Elane Amazonas, essa assistente social gerente que faz a diferença onde quer que ela esteja, né, Elane? Você me orgulha, é uma das minhas referências. Eu, Fabiola, eu posso convidar a deputada de você, minha irmã? Você me permite? Então, vamos convidar a nossa deputada do Maranhão, Ana do Gás, para fazer aqui uma saudação, dar uma contribuição, Ana. Desde já, obrigada pela presença. Deputada Ana, a senhora nos escuta neste momento? Ô, Ana. Alô? Ela está na sala. Oi. Oi, a senhora está olhando para mim. Olá, boa tarde a todos. Você está dando para ouvir? Desculpa, que eu estava chegando de uma agenda no interior do Estado com o nosso governador, mas muito feliz, né, de saber do fortalecimento que está tendo não só o nível Maranhão, mas o nível Brasil, nesse tema extremamente importante que afeta diretamente as nossas meninas periféricas, as nossas meninas quilombolas, as nossas meninas indígenas, que estão, assim, bem distante, né, de fortalecer, de que te cheguem essas políticas públicas e que realmente chegue alguma solução para que a gente venha combater de vez essa necessidade que afeta a educação, a saúde da mulher. Então, assim, hoje aqui foi um marco na Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou um projeto, eu quero dividir essa alegria com vocês, que eu fiz a indicação para o nosso governador Flávio Dino, né, desse tema antes mesmo de ter virado notícia nacional, a gente já vem debatendo na construção de garantir esse direito das nossas meninas em relação à pobreza menstrual, a essa violência, né, que a gente considera também como uma violência que faz com que meninas utilizem mecanismo estrutura mesmo que afeta a nossa saúde, né, a exemplo do miolo de pão, a exemplo do tecido, a exemplo de, de tão pouca estrutura, né, que a gente tem. E hoje foi aprovado, né, já vai se tornar lei aqui, será um item incluído na cesta básica com redução de 33% em cima do CMS desse produto, então foi um marco foi mais uma conquista, mas a gente precisa continuar nessa luta e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, né, de poder estar vivenciando esse momento e nos fortalecendo, quero aqui cumprimentar vocês em nome da Ana Rosa, essa mulher que tem, assim, sido uma parceira gigante nessa construção e está fazendo parte de projetos que realmente a gente acompanha, né, de nos fortalecer, de estar na Assembleia Legislativa, no poder, num espaço totalmente dominado por homens, mas está ali levando leis que garantem a saúde de meninas, de mulheres, principalmente nessas especificidades que são essas vozes que não chegam nesses espaços, que são os direitos para serem garantidos em especial das mulheres negras que não chegam nesses espaços. No último final de semana eu estive em comunidades indígenas, eu estava dividindo isso com a Ana ainda há pouco, já chegando em São Luís, que essa realidade também adentra os povos indígenas e as mulheres, elas estão buscando a sua independência, a sua participação desde esses povos originados, estou aqui um pouco nervosa, originais, né, que é a nossa raiz, né, a exemplo das mulheres de axé, a exemplo das nossas mulheres esquiambolas, então assim, poder contribuir, poder estar fortalecendo é um ponto extremamente importante que a gente vai poder garantir que nenhuma menina mais falte à escola por conta que a mãe não tem condição de comprar o absorvente, que é um item caro, a gente estava fazendo uma pesquisa, é um produto que ele sai mais caro do que a confecção da camisinha feminina, né, que é distribuído pelo governo federal, mas assim, que tem, que tem uma importância, mas na questão do absorvente a gente vê que é de, de extrema, de extrema necessidade, né, que a gente realmente vai estar alcançando pessoas, meninas e mulheres que vivem esse tabu que até falar de menstruação para a gente era muito difícil a gente construir uma discussão entre nós, mulheres mesmo, na nossa família e hoje participar com grandes mulheres aqui como vocês, aprender, me colocar à disposição aqui para aprender mais e mais e nos fortalecendo. Eu estou muito feliz, um pouco cansada, porque o Rojão hoje foi muito grande, né, mas muito feliz mesmo de, do Maranhão, estar avançando nessas conquistas, nós também já garantimos, já garantimos a distribuição nas escolas estaduais aqui do nosso estado, do Maranhão, o secretário Felipe Camarão, quero aqui parabenizar e agradecer ele, né, que além já de se tornar lei, o item do absorvente na cesta básica aqui no estado, né, o secretário, o governador Flávio Dino, através da Secretaria de Estado de Educação, vai distribuir esse item para todas as nossas meninas nas escolas estaduais aqui do nosso estado do Maranhão, e são vitórias, são conquistas, e a gente precisa continuar essa luta, porque ainda temos muito a conquistar e muito obrigada pela oportunidade, vai desculpando o nervosismo, a linhagem aqui, porque realmente estou um pouco cansada, mas é isso, é luta, é resistência, é fortalecimento, é unidade, e contem sempre comigo, parabéns, não a violência menstrual, porque a gente considera uma violência, que é o nosso corpo, desde meninas, e viva a construção e a desconstrução desse processo da pobreza menstrual, que é um tabu gigante vivido por todas nós. Obrigada. Axé, obrigada. Obrigada, deputada, eu quero também que saudar a mãe Carol, que é do Instituto Federal, que vai amanhã fazer uma articulação com o DPG, da Depensoria Pública Federal, e eu vou chamar posteriormente, viu, mãe Carol, para você fazer também uma saudação, mas fechando um pouco a nossa roda, a nossa mesa, quero convidar a minha irmã, nossa ouvidora, Fabiola Araújo, que trouxe tão bravamente essa campanha para o nosso Conselho Nacional e nossa coordenadora de gênero. Boa noite, quero cumprimentar aqui a todos que estão presentes, a minha amiga e a Sirlene, por essa oportunidade de estarmos aqui participando do lançamento da campanha aí na Bahia, fico muito feliz pela adesão das outras defensorias, e também ter feito essa ligação aqui na ouvidoria do Maranhão, juntamente com o nosso Conselho Nacional Nacional de Ouvidorias, né, Sirlene? Quero agradecer pela parceria da Ana Rosa aqui no Maranhão, por ter feito o convite à Defensoria Pública e logo de primeiro a gente aderiu juntamente aqui à campanha, realizando aí contatos, abrindo as portas da instituição, não somente na sede, na capital, mas também em todos os interiores onde possui Defensoria Pública. A nossa campanha aqui no Maranhão iniciou no dia 5 de julho e estamos aqui, já prorrogamos mais a nossa campanha para fazer até o 25 de outubro, então a maioria dos nossos interiores, a Defensoria Pública do Maranhão conta com 48 comarcas, fora os núcleos especializados na sede, então estamos aqui com vários pontos de arrecadações e fico muito feliz de estar vendo outros estados aderir na campanha e conte conosco aqui no Maranhão se precisar, ver o Cirlene e quero parabenizar vocês aí também no estado e fico muito feliz de estar me participando, tendo mais conhecimento aqui, ouvindo as falas das defensoras que não estão mais conosco e de todas as outras que já antecederam aí as falas, quero só agradecer por esse momento e dizer a todas vocês, desejar uma boa companhia a todas nós, né, e vamos aí, vamos continuar atrás de novos parceiros, aqui a Ana Rosa é constante aqui, né, nós aderimos mais outros parceiros, nós, comitês, Tribunal de Justiça, Ministério Público e aí todos os órgãos do Sistema de Justiça, né, parabéns, Ana, pelo seu envolvimento, por você estar cada vez mais garantindo mais direitos daquelas pessoas que precisam, né, então, conte sempre conosco, obrigada e até mais. Obrigada, minha irmã Fabiola, quero aqui reestrar algumas presenças, né, de passar para o plenário, de Calum Deuá, de Camassari, nossa irmã, Robert Jane Nascimento, nossa professora, nossa gestora, de nossa querida Raquel Miranda, fiel aqui, toda semana, registrar aqui a presença de Ana Cristina, professora Bolinha, Raquel Maia, de Lauro de Freitas, Flora Laçanda, STV Bahia, Zul Paim, que é coordenadora do Centro de Referência à População LGBTQI+, do município de Salvador, registrar aqui a presença ouvidora adjunta, Zenilda na atividade, Josélia Peixoto, da equipe da ouvidoria, João Mota, temos várias lideranças aqui conosco, gente, né, antes de passar, temos aqui escrito, Janiquece, Janiquece, minha irmã Jandira, nossa irmã Flora, nossa mãe Carol, Zenil, eu queria que você, antes de ir lá, nossa mesa, que você também, que é uma filha de Oxum, é Kédio do Cobre, também fizesse uma saudação aqui, né, a nossa Roda, Zenil, né, que vai estar aí, nesse diálogo com as meninas, saudar também Tereza, Tereza de São Paulo, minha irmã, Maria das Graças, nossa Galdo Rosário dos Preto, da Roda dos Quilombos, Zenil, Joca, Vitorino, parceiro também, vou premiar, viu, os que mais participam das rodas de conversa da ouvidoria, vai ter prêmio no final do ano, Zenil. Olá, gente, boa noite a todos e todas, abençoam a todas vocês, a mulher de Axé, né, e a nossa ancestralidade mesmo, nos leve, né, por um bom caminho, que essa campanha realmente é de extrema importância, a gente, na verdade, não se atenta, né, por essas demandas necessárias, que precisa se reunir, precisa estar juntando forças para que as coisas aconteçam, só mesmo quando um grupo, né, sinaliza que a gente procura pesquisar, saber realmente o que é que está acontecendo, para ver as necessidades que o nosso povo realmente estão passando, estão sofrendo e precisando de ajuda. Eu digo a vocês que é uma, é uma campanha de extrema importância, né, e que nós precisamos realmente juntar força, que todos os orixás nos abençoem, nos dê força, e que a gente tenha, assim, um dia, a quinta, sexta, sábado, dias maravilhosos, que a gente possa ter um proveito, assim, bem, bem forte, bem resistente nessa nossa caminhada. Força para todos vocês, que o Chum mesmo abençoe, nos abençoe, e que nos mostre caminhos maravilhosos. Estamos juntas. Axézine, obrigada, saudade da equipe da Ouvidoria, Thaís, Cândida, Rosângela, Ana Carla, Fernanda Lima, Saudar aqui também o seu Reginaldo, a Neuza, a professora Selma, a Margarida Nascimento. Eu não consigo, gente, visualizar todo mundo. A Marinalva Barbosa, que está conosco também. A nossa defensora continua, viu, conosco, viu? Não saiu, não. Está aqui ouvindo, participando. Então, eu vou convidar agora o plenário aí, né? A primeira é a Janiquice. Janiquice, é isso mesmo? Janiquice? Boa noite, Janiquice. Está ouvindo? Sim, Janiquice. Eu sou assistente social e tenho uma jornada voltada para criança, adolescente, mas principalmente comunidades quilombolas, a questão de raça e gênero. Quando eu vi o tema, eu fiquei emocionada, porque eu menstruei com oito anos de idade e o meu pai sempre foi político, então podia comprar absorvente, só que eu ficava menstruada 20 dias, eu já fiquei menstruada dois meses, então eu sabia a dificuldade de perder aula. E como eu sempre fui engajada na área social e a minha, apesar de não ser de candomblé, eu tenho uma mediunidade muito ostensiva e eu sou a parte da raiz mais africana que existe. E me emocionei muito com a fala de Ana, eu faço parte de alguns grupos e no decorrer da minha vida nas comunidades quilombolas, porque eu sempre dei consultoria para a gestão pública, eu faço desde um projeto de uma adutora a banheiros, a casas populares, só que eu sempre priorizei municípios que tivessem comunidade quilombola por uma questão minha, afetiva, espiritual, porque eu sei de onde eu venho, eu sou descendente africana como todos vocês e tenho plena consciência disso. E eu vi em 15 anos, mais ou menos, 16, uma criança numa comunidade quilombola com 8 anos, ela menstruou e não tinha dinheiro para comprar absorvente e ela usou um pano e ela morava muito distante, ela andava mais de 3 horas e o pano com sangue fedeu muito e quando ela chegou na sala de aula, as outras pessoas não queriam encostar nela porque ela estava fedendo e eu tive o privilégio de poder ajudar a implantar a crais quilombola, serviço de convivência, programa de erradicação do trabalho infantil, porque isso faz parte de mim e quando ela aproximou e ela me falou tia, eu estou fedendo porque de mim está saindo sangue e eu me lembrei da minha infância que eu mestruei muito cedo, mas que a minha mãe pode sentar comigo me explicar e pode comprar absorvente e ela não e eu passei a me preocupar muito mais com o absorvente e quando eu vi essa campanha eu fiquei feliz e queria parabenizar a todos vocês porque a maioria de vocês mulheres fortes guerreiras vocês são do axé eu não sou literalmente do axé apesar de ser porque no centro espírita a gente tem preto velho não significa nem que ele é preto nem que ele é velho mas que é um espírito sábio de uma ancestralidade extraordinária e em Salvador eu estudo em um centro espírita que chama Paulo Estevam que alguns de vocês podem conhecer que faz uma pomadinha e essa pomada vovô Pedro no dia da confecção os espíritos que auxiliam são pretos velhos caboclos e eu tenho visão e é a coisa mais extraordinária do mundo mas voltando para o nosso tema e no decorrer da minha vida profissional de fazer projetos e eu sempre prestei muito mais atenção e minha sensibilidade era muito maior por eu ficar um mês menstruada ter passado tanto tempo com dificuldade estudei em uma escola pública de interior então minha sensibilidade era muito maior com as meninas até porque também já participei auxiliei programas de criança abusada espancada violentada estuprada que faz a gente ter uma visão diferente faz a gente enxergar no outro não raça ou gênero mas a gente enxergar no outro um ser humano o espírito não tem cor não tem raça o espírito é espírito nem tem sexo e algumas crianças quilombolas das inúmeras comunidades da Chapada que eu auxiliei junto à Fundação Cultural Palmares ao autorreconhecimento a fazer projetos como voluntária porque é algo que eu amo me deparei com tanta criança que não tinha dinheiro para comprar o absorvente e que o absorvente tem que realmente fazer parte da cesta básica porque é muito difícil um adolescente pedir para a mãe um absorvente que custa hoje 15, 20 reais porque vai fazer falta e as pessoas consideram isso uma bobagem mas não é não é uma bobagem o projeto de vocês é algo extraordinário extraordinário e eu digo isso porque eu trabalho com gestão pública auxiliei no plano de promoção de igualdade racial no primeiro plano do estado da Bahia que foi numa cidade chamada Livramento de Nossa Senhora aonde a gente tem lá 13 comunidades quilombolas aonde foi feito o mapeamento das religiões de matrizes africanas identificando cada benzedor cada rezador foi feito resgate cultural mas você se depara com as meninas quando elas iam fazer o resgate no dia de dançar que elas não podiam fazer parte das oficinas porque menstruavam muito porque sentiam muita dor menstrual muita cólica coisas que as pessoas não importam porque é uma menina negra e isso é terrível é uma violência muito, muito grande que ficou sempre embaixo do tapete e quando eu me deparei hoje com a campanha de vocês eu me senti desculpa gente mas é porque no decorrer eu encontrei me deparei com tantos adolescentes que sofreram tanto por não ter absorvente por ter que usar um pano que durante tantos anos da minha vida eu comprei absorvente e eu me lembro de duas meninas de uma comunidade quilombola que ela me falou tia eu quero de presente de Natal um absorvente e isso me doía tanto e ninguém nunca deu importância vocês não tem noção de como algo tão pequeno é grandioso muito eu queria parabenizar vocês queria agradecer a Ana e pedi a doutora Clarice fiquei encantada com ela encantada doutora Clarice eu fiz algumas pós especialização mas sempre a temática de gestão e gênero sempre foi parte da minha da minha essência eu sou espírita e médium e justamente por isso eu consigo enxergar que vocês pudessem acrescentar as comunidades ribeirinhas ciganas as refugiadas que sofrem muito mas que prestasse uma atenção especial as comunidades quilombolas da chapada que às vezes a gestão pública só se importa no momento de campanha no momento de pedir voto agora que pode ser vacinada porque vai tirar algum proveito e ser comunidade quilombola ou negro negro tem que deixar de ser objeto de pesquisa mas sujeito de direito e isso em todos os sentidos ninguém quer mais ser objeto de pesquisa e a campanha de vocês ela é fantástica mas também prestem atenção nas comunidades do interior que está lá no cabrobró do cabrobró e que não tem ninguém para gritar para lutar meus parabéns olha Ana você é um ser humano você é luz você é luz do mesmo jeito que doutora Clarice meus parabéns a todas vocês todas eu que menstruo desde que eu tenho oito anos eu sei o que é isso então meus parabéns eu esqueci eu estou com câncer na tireoide eu estou um pouco esquecida e essa mulher linda e maravilhosa que está sendo a mediadora e eu não fixei o nome dela mas eu queria lhe dizer que a mulher guerreira que tem dentro de você ainda tem muita guerra pela frente e quando você se sentir cansada lembra de Dandara dos Palmares e todas as guerreiras de comunidade quilombola das mulheres fortes de candomblé de umbanda que lutaram para ser quem são se você está aí hoje e está mediando esse grupo e pode teve a oportunidade de estudar e de defender tanta gente que precisa de você é porque você pode não esqueça nunca disso você tem uma força muito grande muita e tenha muito orgulho de quem você se tornou porque das meninas que eu aprendi a amar com 12 11 anos tudo que eu gostaria um dia era de poder abrir uma live e ver e ver uma delas aí onde você está eu iria voltar para casa me sentindo uma pessoa realizada porque eu tenho certeza que alguém passou pela sua vida e de viver hoje aí vai ter orgulho e eu gostaria das meninas que eu encontrei que eu pudesse ver um dia como uma promotora uma defensora pública para lutar por mulheres negras para lutar por comunidade para saber que a gente é descendente de um povo honroso não esqueça disso nunca nunca porque eu espero um dia ver uma das minhas meninas aí meus parabéns a todas vocês e desculpa obrigada querida se sinta abraçada por todas essas mulheres aqui presentes e homens viu o nosso abraço o nosso axé essa grande rede de solidariedade de amor como diz Angela Davis enquanto as mulheres negras se movimentam toda uma estrutura da sociedade se movimenta com ela e nós mulheres negras não estamos sozinhas nossa caminhada nossos passos vem de muito longe e mãe está dizendo o nosso tempo é agora e nesse nosso tempo é agora quero chamar minha irmã Jandira minha irmã Jandira Oi irmã sua cama agora melhorou agora melhorou boa tarde boa tarde licença Flora baixa um pouquinho por favor licença a todas quero pedir agora licença também ao dia pedir agora ao senhor dos caminhos algum a nossa ancestralidade pedir a benção às reais todos que estão aí as falas potentes e pedir a benção à minha parenta que está aí minha parenta ao Yara sobrou-se a minha Ave Maria quer dizer abenço a minha irmã minha mais velha abenço a todas as reais Sirlene e a todas as pessoas eu quero dizer que eu estou muito feliz muito feliz de estar aqui novamente Sirlene com você e com esse aclombamento de mulheres potentes de Axé e falando de coisas tão caras para a gente que são a vida de mulheres negras encarceradas e eu pedi para falar porque eu ouvindo Yalaxé e depois Ana também eu não tive como não pedir para falar eu fiz um trabalho que foi muito rápido dentro do sistema prisional feminino e para falar com as mulheres de terreiros encarceradas e nesse encontro eu vi a quantidade de mulheres que inclusive estão lá dentro proibidas de execução de canoblés de execução de Axé proibidas de usar os seus símbolos sagrados como as fontes e como a diretora sendo uma mulher mas uma mulher branca como ela violenta através das agentes essas mulheres então eu senti de perto eu vi de perto toda a dificuldade dessas mulheres sendo violentadas sendo aviltadas de seus direitos e aí ao mesmo tempo que eu fiz esse trabalho de conversar de ouvir e ouvir muitas delas pedindo que elas só queriam poder tomar banho de folha queriam poder usar o latim queria poder usar as contas e eram proibidas e são proibidas e aí eu chego no outro no outro módulo masculino e vejo os homens usando batidão de corrente de prata que é muito mais perigoso do que uma conta que a gente usa que qualquer puxada a gente parte então são esse tipo de coisa que faz com que as mulheres que estão lá dentro nossas mulheres que estão lá dentro fiquem mais fragilizadas fiquem mais não sentindo que elas pertencem a esse mundo ou ao mundo de direito então quero parabenizar o grupo de mulheres de Acheque que fez e está fazendo essa campanha maravilhosa super pertinente de fortalecimento do corpo sabe do respeito e a vida dessas mulheres eu quero dizer que além para além de todas essas coisas todas essas violências a gente vai chamar o Estado para como eles estão tratando as mulheres principalmente as mulheres que estão lá dentro encarceradas e minha irmã se lê a gente precisa fazer essa escuta com essas mulheres porque a direção do presídio 2020 foi quando a gente parou por causa da pandemia de fazer esses encontros mas a quantidade de proibições que eles faziam mesmo quando elas pediam para ter o encontro com assistência médica e eu vi a gente fazendo perversidade e no outro dia teve uma que precisava fazer uma assistência médica a gente proibiu ela e quando ela saía ela discutindo botando o dedo na cara da encarcerada e quando a gente chegou na semana seguinte a gente soube que ela tinha ficado uma semana de castigo porque ela tinha simplesmente pedido encarecidamente para ela ser atendida pelo sistema de saúde então são um tipo de coisas que faz que a pessoa se sinta de fato não sendo mulher a gente durante muitos anos nós mulheres pretas lutamos para ser respeitadas e consideradas como mulheres como gente e parece que em alguma medida a gente continua nesse mesmo lugar então quero parabenizar de verdade quero me colocar à disposição para apoiar para ajudar para divulgar seja como for as mulheres e quero dizer que estou muito 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 feliz por esse encontro Silene e minha filha saúde sucesso prosperidade Oxulicubra você está protegida por uma mulher do Oxum aí e você do Oxum também essa mulher do Oxum vocês são maravilhosas essa escuta de vocês é super pertinente e mais uma vez parabéns parabéns a todas as mulheres que falaram e as que não falaram a defensora que me fala falta o nome aqui agora mas a todas as pessoas que estão aqui inclusive eu quero dizer que eu convidei uma jovem menina de Mar Grande que está fazendo um trabalho também muito bom em Mar Grande Ariel e ela está aí eu disse você precisa ouvir essas mulheres você precisa ouvir o que a gente está fazendo para que você possa também ficar mais fortalecida lá em Mar Grande então obrigado gente muito obrigada que estamos aqui viu Oxalá nos proteja sou boa sou boa e proteja e me chame que eu estou aqui um beijo um beijo um beijo beijo minha irmã você é linda essa força né sua bênção sabe que eu te amo viu mora aqui no meu coração estamos juntas meu amor e já está intimado a recíproca é verdadeira te amo irmã que bom nós temos um projeto ouvidoria itinerante e nós vamos nos presídios estamos esperando só esse melhorar a situação da pandemia mas nós vamos passar em todos os presídios e vai ter defensores e defensoras com a gente também né nessa escuta nesse aproximar nós recebemos uma carta do presídio de São Paulo né nesse apoio da ouvidoria então temos também uma atuação ainda tímida né nessa mediação do acesso aos direitos dessa comunidade e desses assistidos mas queremos intensificar essa relação minha irmã então quero convidar aqui eu queria que na próxima fala pudéssemos encerrar as inscrições porque estamos já caminhando né para o final da nossa roda de conversa então eu quero convidar agora Flora depois de Flora mãe Carol aí tem Tereza escrita Milka e Maricélia então quem deseja fazer alguma inscrição faça agora durante a fala de Flora obrigada Sirlene quero pedir licença a todas espero que o meu áudio esteja bom e começar dizendo que eu sabia que esse momento ele seria muito bom mas eu não sabia que seria tão bom né depois de Jane Cass uma fala carregada de emoção eu quero reforçar que essa campanha ela está carregada de além de muita emoção de muita luta mas também de muita esperança de perspectivas de transformação social e compartilhar com vocês da minha felicidade de estar aqui bastante emocionada por sinal saudações classistas emancipacionistas aí as mulheres de Axé do Brasil especialmente ao Núcleo Bahia a Defensoria Pública a Ouvidoria do Estado da Bahia a OAB Bahia a Fundação Pierre Verger ao Grupo de Ação Social a todas vocês e a todos por trazerem à tona aí e visibilizar essa violência né através dessa gigantesca campanha de combate à violência menstrual eu só abro um parêntese para dizer que eu conversando com a minha camarada a Vuduncio Iara Sobose ela me falava do quanto tentam invisibilizar esse nome né Sirlene a violência mas é uma violência menstrual podem querer colocar qualquer outro nome mas é uma violência menstrual e eu já quero agradecer ao Iara e ao ouvidor a Sirlene Assis pelas orientações e ensinamentos aí na luta por um feminismo antirracista e humanizado especialmente o que a gente precisa é disso não só em momentos de pandemia mas pós pandemia a gente precisa disso autocuidado entre nós ativistas e mulheres enfim né e agradecer por me proporcionarem estar nessa trincheira de luta eu escutei atenta a todas as falas mas eu quero fazer referência a falar da defensora Ana Silva e a Clarissa Verena sobre essa questão da violência menstrual que elas reforçaram né que é uma violação dos direitos humanos já a organização das nações unidas reconheceu o direito às mulheres à higiene menstrual como todas falaram como uma questão de saúde pública e direitos humanos desde 2014 né Sirlene desde 2014 e agora que uma campanha gigante como essa né toma esse fôlego e essa força né com o tema carregado como eu falei Gene que é esse de sofrimento que envolve ainda desigualdade racial social e também de renda e de trabalho enfim sem falar que a violência menstrual ela afeta a saúde mental a gente precisa reforçar isso emocional causa literalmente muito desconforto eu tenho 43 anos tenho 3 filhos e na minha adolescência eu nunca sofri tanto depois do que eu sofro quando eu fiz a laqueadura eu penso que eu mestruo como uma adolescente eu passo 10 15 dias com fluxo e eu tenho condições de comprar um absorvente imagino quanto é desconfortável imagine quem não tem nenhum tipo de acesso a esse item que é o absorvente muita insegurança muito estresse eu imagino as meninas e mulheres as pessoas que não estão em condições vivem em condição precária ou inexistente para poder cuidar do ciclo menstrual isso aí é é um peso muito grande a gente precisa reafirmar diariamente que essa é uma questão de saúde pública e precisa imediatamente ser tratada e aí vocês me perguntam e eu também fico me perguntando tá Flora tá muito bonita a conversa tá mas e aí qual é o compromisso do movimento sindical da CTB Bahia dessa central que eu estou aqui representando agora o nosso desafio é furar a bolha mesmo sair de dentro da caixinha e contribuir com a popularização dessa campanha em todos os espaços e aí eu já quero dizer a Vudonci e a Ara Sobose e a ouvidora Cirlene Assis e a todas vocês mulheres de Axé que a gente imediatamente tá aderindo a campanha de combate à violência menstrual promovida por vocês e a gente quer juntas potencializar essa campanha e arrecadar também os produtos através das categorias dos sindicatos que a gente veja a melhor forma de fazer isso é importante dizer que a atuação de uma central sindical ela vai além das cláusulas economicistas é com muito compromisso e muita responsabilidade que a gente se estabelece aí nessa busca junto com todas as mulheres e a população por transformação social por meio de apoio de ações como essa uma campanha como essa que vai beneficiar meninas e mulheres trabalhadoras ou não em diversas situações de vulnerabilidade e aí pra ir finalizando mesmo quero dizer que a gente tá junta pra promover a conscientização combater a violência menstrual com ações com campanhas educativas e eu aqui escutando vocês eu pensei e por que não a criação de uma cartilha educativa falando sobre o tema falando sobre tudo e é isso nós estamos à disposição pra estar nessa luta aí pela dignidade e pela saúde das nossas meninas e mulheres nesse combate à violência menstrual e que a campanha ganhe cada vez mais força não só aqui na Bahia mas em todo o Brasil tamo junto aí obrigada Sirleine obrigado Flória e eu coloquei à disposição que tá participando da nossa roda de conversa que desejar aderir a nossa campanha por favor coloca o nome no Facebook no chat aqui nosso assine nossa lista de presença se a gente tiver como compartilhar de novo o link da nossa lista de presença é importante que a gente vai disponibilizar essa presença para a campanha né para a coordenação da campanha e quem quiser aderir nossa campanha gente por favor coloca o nome e contato que após essa nossa roda de conversa vamos fazer contato com vocês alguém da coordenação irá fazer contato com vocês mas desde já Flória muito obrigado pela intervenção é isso todo mundo junto e misturado quero chamar agora gente não houve mais inscrições a última inscrição que ocorreu foi de Marie Santos então fechou-se já os momentos de inscrição viu gente vamos ouvir as pessoas encaminhar para a mesa final aí as coisas das finais então vou chamar agora mãe Carol aí Tereza Maria Tereza vai se preparando que será próxima mãe mãe Carol depois Milka Mariceli depois Maria Santos fecha Boa noite a todas e todos presentes a benção a todas a benção para quem de benção gostaria de registrar aqui a minha imensa alegria em estar aqui reunida nesse dia de hoje e queria falar rapidamente sobre um o comecinho de um mito quando eu escutei a Ana e a Laché e a defensora Clarissa falarem que é o mito que fala quando o Edomari foi fazer o mundo e Exu e os outros orixás homens não levaram Oxum e nada dava certo eu enquanto uma filha de Oxum e Nanã escutando vocês no dia de hoje me contagiei Sirlene com esse mito e queria trazer eles aqui eu acho que essa campanha representa exatamente isso Exu com a nossa força feminina está fazendo todo esse movimento o certo virar errado e o errado virar certo Ana mãe Alaché defensora Clarissa Sirlene todas na entrada da feira e a gente distribuindo isso o DF está aqui fazendo isso chegou na feira do DF né amanhã eu estou em reunião com o o defensor Ronan que é um grande parceiro aqui que está abrindo essa oportunidade para a gente aqui no DF para a gente poder estar fazendo essa distribuição a gente já está com pontos de arrecadação eu enquanto e a Lourishá já faço esse trabalho de cunho pessoal nas comunidades periféricas nas quais eu atendo e a gente está incluindo os homens trans né a gente tem que incluir os homens trans para além das mulheres em privação de liberdade as mulheres em alto índice de vulnerabilidade as nossas meninas eu fiquei muito emocionada com todas as falas o DF está com grandes parcerias eu queria agradecer a inspiração que foi o Maranhão e a Laché Jussara muitíssimo obrigada por ser a nossa general nas nossas frentes né e encabeçar todas as nossas guerras e vitórias somos mulheres negras estamos encabeçando porque podemos né hoje eu estou feliz porque a gente está com uma tela enegrecida de pessoas potentes de mulheres que são capazes as mulheres de Axé são capazes de liderar qualquer campanha possível infelizmente estamos respondendo a um histórico né de violência temos sim que fazer que cumprir o papel do governo que aplicar políticas públicas mas o importante é que estejamos juntas o importante é que estejamos fazendo tudo com muito amor e assim Oxum faz né Oxum foi e ajudou os outros orixás masculinos a fazer o mundo então vamos continuar movendo o mundo que Oxum e minha mãe Nana possam nos abençoar e proteger todo o nosso feminino porque a luta é grande mas a gente não vai desistir Defessora Clarice eu queria dizer que a senhora me inspirou muito na sua fala hoje eu me senti muito representada quando a senhora traz esse cuidado essa fala contagiante da Sirlene que coloca a gente para cima a gente está num dia puxado ela fala a gente chega respira é isso vamos todas juntas eu vou colocar meu telefone aqui no no chat o DF está com a parceria com a Humanizando Presídios para a gente fazer com que os absorventes já cheguem para elas eles vão ter que chegar inteiros então a gente está na luta e a Laché sabe que quando eu entro numa guerra não é para perder eu só entro para ganhar e é isso eu me vi representada aqui na fala de vocês muitíssimo obrigada não vou me estender muito por conta do horário Sirlene virei sua fã me inspirou é isso aí que o Xun sempre abençoe todas vocês independente da fé eu acho que todas somos mulheres e todas de um certo modo menstruamos então estamos juntas nesse processo obrigada a Xé e que Nanã possa nos abençoar a Xé a benção a Ked benção um grande beijo mãe Carol mãe Carol você é linda eu também sou uma filha de Oxum eu sou filha das águas e Oxum que me move Oxum que me guia olha mamãe estou aqui essa madrugada não dormi ainda estou 24 horas aqui no ar e o avião foi e no meio do caminho voltou meu Deus não posso morrer agora não que eu tenho que ir na roda ainda levamos uma hora e meia parada no aeroporto para poder consertar a nave e chegar em terra aqui em Fortaleza na nossa reunião eu vou estar viajando mas eu vou conseguir um horário na nossa pauta e vamos nos reunir por saber da importância desse debate então é isso não morrer estou aqui que bom não te livrando da morte é porque as pessoas só olham a bebê de Oxum mas Oxum também tem uma espada viu gente não esqueçam disso eu sou o espelho de vocês como eu digo sempre muitíssimo obrigado que bom que você está viva Sirlene que você que é Gungum te livre de todas as mortes é o meu desejo quero te conhecer pessoalmente e receber aquele abraço pode vir o quilombo está aberto olha eu quero saudar também doutor Pedro Bahia nosso defensor público foi nosso ex defensor público geral também coordenadora especializada criminal grande parceiro da ouvidoria nosso irmão viu qualquer dia vou levar doutor Pedro vai tomar um banho de nanã vou levar doutor Pedro tem mais três falas aqui eu queria que você fizesse no mesmo saudação que Pedro é um grande parceiro da ouvidoria e está com a gente sempre quando ele pode ele entra nas lives escuta isso é boa essa construção coletiva eu quero passar aqui um pouquinho agora para a Tereza Tereza diretamente de São Paulo as nossas rodas nossos lançamentos não é mais Bahia não viu Elane é Brasil Maria Tereza gente boa noite eu quero dizer que eu não sou uma mulher de axé mas o meu coração bate no tambor desde que eu me conheço por gente então para mim é uma felicidade poder estar reunida com tantas mulheres como disse Carolina Gorda numa tela tão enegrecida eu vou ler para vocês o último parágrafo que eu escrevi a última coisa que eu fiz ontem à noite antes de deitar na verdade deitada já era quase me medo de fato sabemos que a questão do encarceramento feminino é muito mais profunda do que a falta de produtos de DNA mas à medida que o assunto dá visibilidade às violações sofridas pelas mulheres de cárcere e à ausência do pensar a interseccionalidade é possível problematizar quais são as políticas públicas pelas quais devem evitar isso é um trechinho de uma de uma campanha pequenininha que a gente começou a pensar aqui em Sorocaba com a comissão de direitos humanos da OAB e o Flamas que é o fórum de luta antes do manicomial de Sorocaba e o Enegrecendo que é um perfil que eu coordeno no Instagram que eu bolei no Instagram que trata a respeito das questões sociais e aí dormi acordei de cedo fiz várias coisas peguei no WhatsApp e tinha lá essa live coordenada pela minha irmã Silênia Cis e aí eu acho que foi a Ana que falou o Jechu nesse momento que eu vi o card eu me senti absolutamente guiada pela mão de Jechu que pegou na mão e falou vai negar vai que é isso aí então eu quero dizer que pra mim é essa essa live de hoje é a confirmação de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é mas que isso me confirma o que a gente tem que fazer na vida que é estar à disposição do outro quando eu falei com o doutor Hugo da comissão de direitos da OAB ele falou claro a gente pode fazer não tem problema falei pra ele você foi a primeira pessoa que me colocou em pecilho pra fazer essa campanha ele falou mas o que é importante é a gente fazer para o doutor mas principalmente a gente usar os lugares que a gente está pra proporcionar melhores caminhos então eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui dizer que o projeto Enegrecendo lá no Instagram ele está à disposição de vocês pra quando vocês quiserem para não só para essa campanha mas para todas as outras iniciativas das mulheres aqui presentes pra gente poder conversar e pras pessoas saberem que as iniciativas existem porque o Enegrecendo também é pra isso é pra dizer que a gente existe que a gente faz né e que a gente é instrumento de transformação em qualquer lugar isso isso é uma coisa que eu aprendi com Silênia Cix eu sempre falava que ah porque eu não tenho diploma ah porque eu não tenho isso ah porque eu não tenho aquilo mas ela falava você tem cabeça você tem inteligência você formula e o que importa é o lugar que você está e a potência da sua voz e só pra fechar minha irmã veio aqui no final de semana e a gente leu umas cartas ela tirou três cartas pra mim a primeira foi a imperatriz a segunda foi a maga e a terceira que também foi uma carta de mulher e aí quando ela terminou de ler ela falou minha filha vocês convencem que o poder da sua voz é para ecoar o seu compromisso com a espiritualidade né e somar a sua voz a outros compromissos ou eu não sei o que vai ser de você então eu quero dizer o quanto eu me sinto acolhida e agradecida hoje mais do que todos os dias da minha vida por essa espiritualidade que me via por esse excesso que me leva eu vou brigando mas eu vou por esse excesso que me leva não sou uma mulher de axé mas eu sou filha de nanã e pela sabedoria dessa senhora quando me vem enlouquecida fala calma e como hoje eu vejo de tempo nada melhor que o tempo para as descobertas para as decisões e para os aprendizados muito axé muito amor meu amor muito obrigado é muito bom estar perto de mulheres que me atravessam e me atravessaram pela vida e assim a Silene a Flora a Sintoyal o Yara e tantas outras mulheres Milka também que eu comecei com a Milka me enegrecendo enfim enegrecendo estar à disposição e eu também boa noite é muita emoção viu Tereza te amo minha irmã é um alimento coletivo essa rede essa força que é ancestral eu quero convidar agora a Milka o Tô Pedro vai se organizando o Tô Pedro daqui a pouco é o senhor Milka Olá boa noite a todas eu gostaria aqui de parabenizar em nome da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas Fenatrade o Sim Doméstico Bahia e todos os nossos sindicatos presentes nesse lançamento dessa campanha de mulheres de axé aonde pra gente trabalhadoras domésticas é muito importante a gente estar participando construindo né esse momento que é tão difícil pra nós que quando se trata da saúde da mulher engloba todo um processo de desigualdade né principalmente nessa parte que nos toca que é da misturação que só nós mulheres temos né não desmerecemos homens mas a mãe natureza é trabalhou muito mais em nós do que nos homens e dizer assim xilene parabenizar você aí nossa ouvidora pedir mil desculpas eu estou em dívida aí porque não tenho participado de algumas atividades né devido a nossa agenda do Sim Doméstico tá muito cheia mas estamos juntas você sabe que quando a gente pode a Marina Nova Barbosa tá aí participando o coletivo Creus Oliveira também a gente vai trazendo as formiguinhas né pra o formigueiro e é assim eu gostaria de fazer aqui um relato dentro desse processo da menstruação aonde a gente também vem passando eu né em especial com a questão da menopausa a gente sabe que na infância quando a gente eu mestruí com 13 12 pra 13 anos e foi logo a seguir depois dos trupos né que eu sofri ainda na 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 quando eu era criança e isso me trouxe uma dor tão de não aceitar né o sangramento e hoje eu tô passando por esse processo da menopausa e às vezes a gente tá passando por esse agora mesmo eu fiquei seis meses aí quando foi na quinta-feira ela desceu virada mesmo no raio né e a gente sabe o quanto essa situação ela mexe né com a nossa saúde física mental e as pessoas mas às vezes até a própria mulher que está ao lado ela não tem esse olhar né porque a gente sente cólica a gente fica com desconforto é muito sangramento e às vezes as pessoas as pessoas que estão ao teu redor são as primeiras a te criticar né tá preguiçosa né não veio trabalhar por causa da menstruação menstruação é saúde ou seja é todo um preconceito que também é importante a gente trazer nesse debate né não só a questão do do absorvente que é um direito nosso que as nossas minha mãe mesmo ela comprava saco de açúcar de pão na padaria né aquele saco que era de pano e ela botava na queboa deixava o vinho e fazia o uso desses paninhos quando a menstruação descia né e hoje a gente sabe que as nossas mulheres de hoje do século XXI hoje a gente já está fazendo lançando essa campanha para que elas tenham o melhor absorvente né porque a gente sabe que as marcas estão aí mas como o Chirlene e as demais aqui as companheiras que moram em bairros periféricos as mulheres negras sabe que não é fácil para uma mãe que tem três filhas mulher comprar três pacotes de absorvente no valor de quatro cinco reais se a gente não tem nem poupão né e aí como é que de vez em quando eu faço isso eu corto aquela blusinha de algodão faço meus paninhos porque como ela está vindo muito forte quando eu me estou como agora mesmo eu já deixo modes para quando eu vou trabalhar ou resolver alguma coisa na rua para não passar mas até hoje eu ainda uso esses paninhos né e depois do uso eu jogo fora mas é muito importante a gente está trazendo essa campanha para a gente está fortalecendo essas mulheres do presídio as nossas irmãs que moram na rua né que também passa por situações que a gente vê aí a desigualdade é muito perversa e a gente também trabalhar entre nós para quando uma mulher chegar até você dizer olha hoje eu não fui trabalhar hoje eu não vou poder participar hoje eu estou indisposta que você abrace seja né companheira porque é um momento que só a gente só o corpo da gente e a mente é que sabem então acho que é importante também a gente trabalhar esse lado afetivo né para que a gente possa compreender então Xilene parabenizar a todas as mulheres por essa campanha de rede de axé as que não são de axé como eu né mas eu sei que existe um Deus vivo e várias deusas aqui que está cuidando da gente viu e estamos juntos aí minha irmã não vou tomar muito tempo não que eu também daqui a pouco tenho aula e os nossos defensores homens também que está aí muito abraço muito cheio você está sem áudio Xilene ótimo ótimo mãe Milka minha irmã eu tenho só que agradecer essa contribuição sua essa mobilização também para o nosso lançamento hoje e a ouvidoria eu tenho uma agenda muito tensa muita demanda nem sempre é possível acompanhar é mais importante que a senhora está aqui e dando seu depoimento lindamente né e trazendo outras questões então essa roda aqui é um momento também de nos fortalecer viu gente nos encontrar nos irmanar então onde estou Pedro temos aqui a Mari depois o senhor eu estou Pedro viu Mari contra Mari Santos seu áudio não está saindo minha irmã seu áudio Mari seu áudio não está saindo você pode sair da sala abra de novo aí seu áudio falei não está saindo a senhora pode sair da sala vou passar para o doutor Pedro em seguida eu te chamo tá bom a senhora sai da sala entra novamente pode ser a senhora aperta o link novamente que a vez é o sistema doutor Pedro bom dia boa tarde boa noite Silene está me ouvindo estamos doutor estou aqui na defensoria ainda Silene parabéns pela campanha certo por encampar essa campanha tá nós temos que essa campanha uma visibilidade muito boa primeiro por uma causa nobre como é essa que precisa ser mostrada porque ela é um absurdo certo ela é reflexo da mais pura pobreza certo e ninguém vai encampar tão bem essa campanha como é a defensoria pública que trabalha literalmente com as camadas mais pobres da população e dá voz a ela e você como ouvidora você tem dá visibilidade a grandes grupos importantes grupos da sociedade certo grupos nobres também são campanhas nobres e grupos nobres como é agora nesse caso as pessoas do axé que tem diversas demandas tão nobres ainda que é aquela eterna tem uma ligação aqui aquela eterna luta por se mostrar aquela eterna luta por sobreviver por ter de por existir né na sua cultura na sua religiosidade e as demandas que trazem a população negra em si né então parabéns pela pela sua representatividade por levar ouvidoria a esses grupos que a ouvidoria é isso a defensoria é isso também certo e eu preciso prestar contas aqui porque hoje eu fui defensor defensor público geral hoje eu estou como coordenador criminal historial não sei o que os colegas falaram não sei o que o que doutora Clarissa e doutora Pimenti falaram aqui pra vocês mas eu preciso prestar uma certa conta que é o seguinte em 2012 eu fui em São Paulo participar de um evento lá da Defensoria Pública de São Paulo e lá falava-se sobre as inspeções das unidades prisionais e da pobreza menstrual nas unidades prisionais de São Paulo e lá começou a se discutir em 2018 essa realidade eu lembro que eu estava lá nessa palestra com os defensores Patrick acho que era Patrick Caicedo que estava levando essa demanda e de lá a gente trouxe pra Salvador essa essa demanda hoje em dia na pandemia nós fizemos pela defensoria inspeções na unidade prisional da capital feminina e essa demanda felizmente não me foi trazida quando eu recebi essa comunicação do evento daqui eu novamente pedi aos colegas de atuação de lá para pesquisar para pesquisar se havia essa demanda aqui em Salvador para poder intensificar esse pedido infelizmente na capital pelo menos na capital não há essa demanda na unidade prisional que é muito bom agora o que existe talvez no resto do país então é ficar atento é ficar vigilante certo é tentar levar essa política para fora também além do extramuro e deixar aqui meus parabéns Silene a sua a sua a sua a sua atenta a esse ponto e aberta a a a precisar né inclusive dando voz aqui como através da ouvidoria é a todos esses grupos e as demandas que vocês precisarem e a coordenação criminal está de braços abertos dispostos para encampar e deixar novamente aqui os parabéns a Silene pela 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 condução e pelo evento tá bom doutor Pedro eu tô só mediando viu a campanha é das mulheres do axé é eu sei você tá dando voz isso você tá ampliando é elas 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 vieram a ouvidoria pediram essa parceria com a ouvidoria com a defensoria eu só fiz a equação as boas delas mas são essas mulheres que mandam torcendo só o instrumento né é isso mesmo é isso mesmo obrigada doutor Pedro viu a parceria por isso é sempre conosco né sensibilidade então meu povo terminou essa etapa tem a Mari Mari conseguiu voltar Mari Mari Santos e vamos para considerações finais Mari minha irmã tá mudo gente você escutou Mari Mari minha irmã tá mudo enquanto Mari resolve a questão do fone de ouvido não consigo Mari ninguém te escuta podemos ir para as considerações finais pode ser Mari quando você conseguir falar você lê como o microfone fala que a gente passa a palavra pra ti então as considerações finais aí da mesa gente viu então doutora Vanessa Clarissa estão me ouvindo gente estamos já vindo Silene inclusive eu estava falando para você né que eu vou ter que me retirar por conta de uma questão pessoal aqui mas agradecer por participar aqui dessa mesa colocar realmente a defensoria a reiterar que a defensoria está à disposição de ter igualdade racial é uma campanha mais que necessária vimos e relatamos isso através desses relatos super fortes né de vivências mesmo não foi ouvir dizer são mulheres que viveram presenciaram viram ou sentiram na pele de alguma forma e todas nós né de certa forma porque ou estamos menstruando ou já menstruamos enfim é dependendo da idade que estamos ou da situação física que nos encontramos aché não só é dia de tempo mas eu estudo muito numerologia e hoje dia 10 o 10 representa é potencialidade do 1 né 1 que representa liderança unidade início então quando vem com 0 10 é tudo potencializado então Sirlene e né todo o pessoal aí que encampou essa campanha não poderia haver acredito eu uma data melhor para iniciar é algo dessa magnitude então muito obrigada a chefe a todos vocês a sé beijo obrigada meu amor maricélia conseguiu voltar maricélia ainda quer fazer uso da palavra a senhora pediu a fala aí eu vi que a senhora não tá mais na sala maricélia escuta maricélia tá fechando seu microfone maricélia então eu vou passar para outra pessoa da mesa vou deixar a nossa mulher do axé para finalizar viu pode ser Elane Bom gente a palavra eu acho que é alegria é início é encontro né como vocês trouxeram como é os nossos caminhos a partir da encruzilhada com a Exu se cruzaram e vamos seguir juntas né vamos regar sementes porque nossas sementes já estão plantadas há muito tempo né então acho que a gente está nesse tempo de regá-las pra gente ainda poder ver os frutos que elas estão dando né somos potência como eu esqueci quem disse mas assim que é uma alegria imensa ver essa tela preta essa tela de mulheres pretas né então isso nos fortalece nos aproxima e dá a dimensão da nossa potência do nosso possível mesmo a gente sabendo que a gente não tem dúvida da nossa potência né cada uma aqui sabe a sua trajetória sabe de onde veio e onde quer chegar então sabemos quem somos mas juntas nós vamos mais longe e até quinta até quinta Mari Santos quer tentar de novo minha irmã falar estou finalizando já Antônia os ouvidores estão aqui recando minha cabeça silêncio silêncio outra pauta com eles aqui ainda Mari Santos minha irmã está difícil viu ninguém consegue te ouvir tem outro telefone para você poder entrar nós não te ouvimos não escutamos você quer escrever não conseguimos te ouvir então eu vou chamar aqui a próxima viu gente estou sentindo para o Mari o Mari o Iara sobou sobou-se sobou-se então boa noite mais uma vez abençam a todas e todos nós já sabemos que a ouvidoria está comprometida assumiu assumiu várias coisas eu agora estou estou em casa acabei de chegar né então enfim duas horas tentando chegar em casa cheguei posso já tirar a máscara então o que é que eu preciso dizer senhoras maravilha que a defensoria participou dessa atividade colocou seu pensamento agora nós precisamos da parte que para nós é a parte que é o nosso gargalo compromisso tá certo então assim eu quero ouvir da defensoria por exemplo liberação de marca para a gente colocar no nosso material o que é que vai poder ser daquele ofício que nós mandamos para defensoria o que é que vai poder ser efetivado o que nós faremos de tudo isso como seguiremos todas todas essas pessoas que assumiram o compromisso de participar a nossa coordenadora nacional Ana Rosa já tem o contato já pode incluir no grupo qual a gente está manifestando mas literalmente compromisso por quê? porque é uma campanha que não possui recursos mas é uma campanha de mulher de acel vaga e forte né então essa outra dia toda que está se fazendo vindo agora é raro já ouvidoria já tem tomado é cedeu a marca já está mobilizando para que a gente tenha como se locomover para estar nas nossas próximas ações mas aí eu quero ouvir mais eu preciso saber por exemplo da defensoria quais são e o que a defensoria vai nos ajudar tá bom? um grande abraço e boa noite eu queria só o Iera fazer uma retrospectiva né a ouvidoria é da defensoria né a ouvidora representa a cidade civil e representa a instituição só em termos lançando quando a ouvidoria se coloca né e lançar a campanha pelos nossos canais isso já é um comprometimento quando a subdefensora geral está aqui presente o defensor da especializada criminal está aqui presente a coordenadora de políticas de guarda racial está aqui presente isso é um comprometimento institucional então quando a ouvidora convida os pares já é uma ação quando a defensoria vai disponibilizar seu servidor sua van para poder captar as doações e levar até o local isso já é uma coisa que precisa entender que a campanha é coletiva que vamos precisar ter que é o lançamento pós esse momento tem uma reunião de desdobramento que cada instituição cada parceiro Ana e Juíara Jussara vai dar dentro de suas condições até porque uma relação aqui construída e relação construída vai a parte de cada um vai dar o que tem mas importante o mais importante é o nosso comprometimento então quando as principais autoridades da da pensoria ele esteve aqui presente nessa roda a coordenadora do interior da capital que esteve aqui conosco o doutor Donila então isso aqui eu já tinha me comprometido com vocês que nós vamos por via ouvidoria isso vai encadear vai enraizar a campanha institucional só dando aqui uma devolutiva para que as pessoas que estão nos ouvindo até entendam que a defensoria já está em ação e já está em ação com as concretas nessa perspectiva que temos agora é já vou pedir me permita só a marca da da censoria para a gente já botar no nosso material né é que tudo que a gente precisar a gente pode já ir finalizando com a ouvidora e só está tudo certo isso as tratativas gente aqui é o lançamento da campanha as tratativas estão sendo feitas e tudo que nós acordamos estamos executando entende então tem questões que não vai ser aqui nesse espaço mas sem outro e nessa perspectiva eu quero passar aqui para a Vunduce Ré Vunduce nossa irmã Ana Ana Vunduce Ré minha irmã Ana que encantou aí com a sua fala Ana minha irmã sua saudação final eu queria agradecer né a gente agradece a todos os parceiros e todas as pessoas que estão aqui hoje e que vão fazer adesão a essa campanha os outros que já deixaram telefone de contato e a gente sabe que essa roda né esse mercado eu só queria deixar aqui para vocês uma fala que uma vez em um sonho eu escutei deixa eu me falar né ele me disse o seguinte que esse o dia que eu me perdesse dele eu não estaria mais comigo então assim compromissos como esse a gente tem com a nossa ancestralidade esse compromisso a gente vai levar para sempre porque independentemente de você ser ou não uma mulher que esteja e seja de axé você tem compromissos com seus ancestrais esses aí a gente infelizmente não tem como assim mudar a nossa história a história das nossas ancestrais a gente não tem como mudar o que eu quero dizer isso para vocês é que esse mercado né a gente vai ter muito trabalho esses dias todos de campanha nós vamos ter muito trabalho vai ter muita coisa ainda para chegar e muita gente que vai chegar algumas pessoas que a gente nem imaginava mas que vão somar com a gente e que hoje no dia de Ogum para a minha nação que é o tambor de mina eu peço assim a meu pai que através da minha noche que eu não sei se ela ainda está na sala mas que ela também é de Toyogum para a minha nação que ele abençoe e decaminhe para todas vocês que a gente consiga nesse momento unidade que a gente consiga essa unidade para justamente caminhar de mão de dadas e fazer com que essa campanha seja a campanha mais linda que vai ter no Brasil porque a gente vai conseguir né essa visibilidade para o Brasil nós não vamos fazer só em 14 estados a gente vai invadir todos os estados do Brasil a gente está em 20 estados mas a gente vai chegar entendeu no parlamento é isso daí que eu queria dizer para vocês e agradecer de coração esse espaço aberto esse momento de poder falar de Exu ser manifestado através de cada fala aqui porque essa comunicação é importante é importante nós estarmos juntas sendo parceiras construindo e essa construção eu peço todos os dias que a minha mãe a senhora da verdade que a dona da minha cabeça ela transpareça essa verdade para todas todas e todos vocês Axé Axé Ana Axé eu estou vendo aqui ainda tentando falar deixa eu ver se consigo ainda Mari Santos consegue falar agora Mari? Ranja o celular minha irmã outro parede para entrar eu estou me dando aqui um aperto no coração vendo a sua luta para poder falar e não sai seu áudio gratidão Mari viu por sua participação e a gente sabe que o seu coração está transbordando de felicidade Mari, obrigada e a Jussara agora com a senhora fechando esse momento não manda eu fechar não que eu quero logo cantar mulheres de Axé quando faz reunião todo mundo macumbeira é assim que funciona mas aqui não é a reunião do sol das mulheres de Axé eu quero respeitar todas as outras religiões presentes todas as mulheres aqui pode cantar mãe eu quero ouvir eu fiquei curiosa é uma música na realidade de Angola eu vou cantar em português porque aí todo mundo vai entender que Ogum já venceu já venceu já venceu nas guerras e batalhas com Ogum só Deus Ogum já venceu já venceu já venceu nas guerras e batalhas com Ogum só Deus Ai Ogum Ele é um Tata Que é Malimbe Ai, Ogum já Ele é um Tata Que é Malimbe Ogum meje Tata Que é Malimbe Ogum Que as nossas mães Estejam sempre por nós E por nós, né mãe Carol Osum É a nossa Protetora maior na casa das Mulheres de Acheve, é ela que rege o nosso grupo, e com certeza, onde eu estou e eu quero aqui agradecer a todas as senhoras, a todas que se manifestaram aí, com o interesse de estar junto com a gente, porque a luta é grande, mas com os orixás na frente, a gente vence tudo, porque chegamos até aqui, né, a luta das nossas ancestrais não foi válida, e com certeza foram elas e eles, né, e os orixás todos, junto com nossas iabás, que conseguiram fazer com que a gente chegasse até aqui, se não, depois de tanto sofrimento, como é que a gente estaria aqui, né, se não fosse essa força, essa luta de resistência sempre, se não fosse essa fé que movesse as nossas mulheres negras para resistir, para criar o candomblé dentro de um país escravocata, né, como o Brasil, diante de um país completamente que violenta todas as nossas, todas as nossas, nossos direitos, todos, todos e todos. Então, a gente tem que entender que quando estamos aqui, estamos sendo convocadas para toda, seja as brancas, né, convocada para a missão, as negras já estão na missão aí há muito tempo, e eu só tenho a agradecer, estou muito feliz, mais feliz ainda de ver o sorriso de Mari Santos aqui, que não conseguiu falar, mas está transbordando, você já falou, minha irmã, Exu fala também, no silêncio, gratidão. Faltou cantar, é a nossa matriaca. Então, canta, Uyara. Não, não é a Marbella. Eu nunca canto a Marbella. defensores, normais sociais, que atenderam o nosso convite. Meu Adupé, meu Axé, que Ogum esteja na frente, que o Alá de Oxalá nos cubra, que a água de Oxu nos lave, purifique nosso ori, para podermos ter capacidade, ouvindo para ouvir, e saber dar os devidos encaminhamentos corretos, né? E que Oxu esteja na frente, abrindo a comunicação, abrindo o caminho com Ogum, né? E que tempo? É que tempo é esse? Que tempo vem nos proporcionar ainda mais sabedoria, ainda mais força, para continuar a luta, porque nós não andamos sós, né? Os nossos ancestrais estão conosco. Então, é isso. Estou feliz, estou cansada, sem dormir aqui, acabada. Vou me reunir agora com os outros ouvidores, né? Mas agradeço a Izeny. Izeny vai estar tocando com vocês processos. Só chegou na madrugada de quinta-feira. Meu, muito obrigada. Axé. Muito, muito, muito feliz. Cansada e feliz e esperançosa. E vocês dão uma nova cara para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que a Defensoria se aproxima. E nosso plano de gestão, né, Zeni? Tem o diálogo com os povos de Axé. E vocês estão fazendo que nosso plano de gestão se efetive de uma forma mais concreta na vida do nosso povo. Obrigada. Mãe Jussara, passo para ti, canto para minha mãe, pelo amor de Deus. Só não pode me virar. Eu vou chamar a mãe Carol, viu? Que é a minha mais velha aqui. Ah, cara, mas vai... As duas aí. Zeni. Zeni também é antiga, né? Também. Ô, Carol, é Carol ou Zeni que vai cantar? Ô, Jussara. Se não, eu canto, viu? A mais nova vai cantar. Pode cantar. Eu vou pedir para a mais nova cantar, porque uma mais velha se inspira numa mais nova. Não. Pode cantar, Zeni. Pode cantar, Zeni. Não, primeiro, a mais velha, jamais. Orelha não passa a cabeça, minha irmã. Não existe. Eu vou falar uma coisa, né? Eu vou pedir a agulha. Agoiá. É importante, né? Porque hoje, assim, Ogum e Xuxu estão na frente, mas a gente precisa que a Oxum esteja brilhando para poder mostrar, entendeu? Que Mulheres de Axé é em todos os campos, na Bahia, no Maranhão, nós temos aqui o povo do Distrito Federal, nós temos pessoas do Recife. Então, assim, é uma partilha coletiva e já é algo do Brasil, já não é mais só o lançamento da Bahia. Cante para nós, minha irmã. Não, minha irmã. Está no mudo. Você está muda. Minha irmã, ele manda ter obediente. Está dizendo, a minha filha, seja obediente. Você já mediou. Agora, quem vai cantar são as minhas mais velhas. Mãe Carinha, Carolina, Carol, vou cantar em português para todo mundo entender um pouquinho. Mas, Sirlene, não existe uma mais velha se não tem uma mais nova antes, né? Axé, você me representa. Eu não canto tão bem igual a Laché, mas vamos lá. Se a minha mãe é Oxum, na Umbanda e no Candomblé, óia eu, óia eu, óia eu, óia eu, minha mãe, Oxum, como um maré. No céu a estrela vem brilhando, nas águas vamos refletindo, óia eu, Oxum, de alegria estou sorrindo, também na cachoeira tem a força da Oxum, Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum, Oxum, óia eu. Eu substituí a saudação de Oxum para pedir para Oxum olhar para a gente, é óia eu mesmo, né? Olha para mim, Oxum, e para todas vocês. Axé. Eu saúdo o feminino de vocês, que Oxum possa proteger a nossa saúde uterina e a nossa emoção, porque Oxum cuida das nossas emoções e que todas as nossas iabás nos protejam. E outra, né mãe? Tomar conta do nosso ventre, do nosso órgão genital feminino que produz a menstruação, então não podia terminar sem Oxum. Oxum, mamãe Oxum. Venham para os braços de Oxum. Axé. Axé. Gratidão, gente, gratidão por essa troca de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Gente, vou encerrando a nossa... Siga os canais da Defensoria. Temos um canal também, 10 Mulheres do Axé? Siga os canais, 10 Mulheres do Axé nacionalmente. Compartilhe a nossa campanha, convide um amigo, parente. Quem não puder aderir agora, venha e procure um ponto de doação e doe. Viu? Temos muita escolha para fazer junto. Um beijo. Vou interromper aqui a gravação. Tchau. 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 Tchau.